O que é a velocidade da luz? O que é a velocidade da luz? A Marina está aqui presente, não posso comparar isso com a Itália de forma alguma. Mas quando Roma tinha cinco séculos, era uma grande potência do Mediterrâneo, acho que já tinha vencido os fenícios, os cartagineses com cinco séculos. Então, cinco séculos já é alguma coisa. Então, nós não podemos dizer que tudo nos é perdoado, nós podemos ser irresponsáveis porque somos jovens demais. Não, cinco séculos implica em muita responsabilidade. Bom, isso é apenas uma observação. Hoje eu queria falar a vocês sobre cientistas e instituições científicas do século XIX, na primeira parte. A segunda parte será Dom Pedro II. Durante o século XIX, apareceram inúmeras instituições, eu vou tratar apenas de algumas, o número foi muito grande, muitas delas efêmeras. E também houve trabalho de muitos profissionais isolados, que foram aparecendo durante esse século. Há uma característica muito comum é que as nossas escolas superiores eram escolas isoladas. Esse é um fenômeno único no Brasil, na Europa, em toda a América, seja na América inglesa, seja na América espanhola, apareceram universidades. Aqui, escolas isoladas. E o número foi muito modesto. Quando acabou o Império, em 1889, o Brasil tinha exatamente sete escolas superiores. Duas escolas de medicina, em Salvador e no Rio de Janeiro, duas escolas de direito, em São Paulo e em Recife, duas escolas de engenharia, no Rio de Janeiro e em Ouro Preto. Até aqui deu seis, né? E mais a escola de farmácia de Ouro Preto, que é a mais antiga da América do Sul, ou da América Latina. Então, esse era o panorama ao ter acabado o Império. Saíram, como a minha ênfase é química, saíram muitos livros de química, muitos deles estão de posse da Biblioteca Nacional, e eu consegui uma coisa muito interessante, é que eles digitalizaram esses livros para mim. Mas eu vou falar só muito pouca coisa, não vou cansar vocês com isso, com uma coisa exaustiva. Além do livro do Gardner, sobre o que eu falei ontem, saiu em 1825, o livro do João da Silveira Caldeira. Nova nomenclatura química portuguesa, latina e francesa, lembro o nome do livro do Vicente Seabra. Aqui se a junta a sinonímia química portuguesa e a composição química dos corpos, segundo os melhores autores. Ele tinha estudado medicina na Escócia, em Edimburgo, depois estagiou na França, e parece que ele não conheceu o livro do Vicente Seabra, o mesmo assunto, acho que não. O pobre Vicente Seabra foi uma espécie de fogo fato, desapareceu após a morte dele, foi completamente esquecido, ninguém se lembrou dele, está sendo ressuscitado agora. Uma coisa que ele diz no prefácio do livro é muito interessante. A química, a ciência tão necessária como útil aos usos da vida, é desgraçadamente desconhecida neste vasto e rico país. E forçosamente assim o deveria ser. Tem faltado laboratórios, mestres e livros. Como químico eu devia dizer, eu procuro misturar a química com outros conhecimentos, com outras atividades, porque existe um preconceito hoje no mundo inteiro, de que química é um palavrão, química é uma coisa horrorosa. E tem um caso que eu gosto muito de contar, que é muito ilustrativo, da ambiguidade com que as pessoas se referem à química. Porque eu acho a química uma ciência de grande estética, de grande beleza. Uma vez eu estava vendo o Jornal Nacional da Rede Globo, no tempo em que era o William Bonner com a mulher dele, e vi uma coisa muito engraçada. O William Bonner disse que um caminhão havia tombado numa estrada, e estava com um grande carregamento de um produto químico, não diz que produto químico que era, mas esse produto químico caiu em cima de um riacho. Podia ser açúcar, um produto químico obtido com 100% de pureza de forma cristalina. Podia ser sal, é produto químico, claro. Não, mas não interessa, produto químico é palavrão, é pior do que o diabo. O curioso é que cinco minutos depois, a Fátima Bernardes dá a notícia de que o jogador de futebol fulano estava de namorico com a atriz tal, e entre os dois havia uma ótima química. Olha como a palavra botou de sentido em cinco minutos. Isso é muito engraçado. Bom, neste livro de 1825 é uma coisa curiosa, porque está presente a primeira menção na literatura brasileira à questão do papel do José Bonifácio na descoberta do lítio. Quando o Silveira Caldeira escreveu o livro, José Bonifácio era ministro de Dom Pedro I, mas quando o livro saiu publicado em 1825, ele já estava exilado por Dom Pedro I na França. E ele escreveu o seguinte, um novo álcool intermediário entre a potássia e a soda foi descoberto em 1818 por Arvedson em um mineral achado na mina de Utona, na Suécia, pelo senhor José Bonifácio de Andrada, e por ele descrito debaixo do nome de Petalita. Berzelius, que era o orientador de Arvedson, propôs o nome de litina a este álcool em razão de ter sido descoberto no reino mineral. Humphrey Dave decompôs pelo galvanismo esta substância e obteve a sua base metálica a quem pôs o nome de lítio, ou lítio em francês e em latim, em conformidade com as regras da nomenclatura. Então essa é a primeira menção ao trabalho de José Bonifácio publicado no Brasil. Esse custódio ao Serrão sucedeu ao anterior, ao Silveira Caldeira, na direção do Museu Imperial, e também publicou, um pouco depois, em 1833, um livro chamado Lições de Química e Mineralogia. E é a primeira menção em português à possível existência de átomos, ou a teoria atômica de Dalton, de 1807, alguns anos antes. E ele diz, Vós tereis ouvido falar, senhores, em corpos simples e corpos compostos, mas parece-vos que aqui a ideia de simplicidade indica a unidade indivisível? Bem pelo contrário, todos os corpos não são, senão, o complexo de outros ou de partes muito pequenas que se agregam para formar um só. Estas partes, sim, extremamente delicadas, indisserníveis à vista, ainda ajudada dos melhores instrumentos, se têm julgado indivisíveis, e por isso receberam o nome de átomos, ou, com frações da massa geral, o de moléculas. Então, os conceitos de átomos e moléculas estão aqui. E estas partes ou moléculas, podendo ser em uma agregação, ou da mesma ou de diversa natureza, é daqui que tiraram os corpos a denominação de simples ou compostos. Esse cidadão, de todos que eu vou falar aqui, é o mais desconhecido. Eu faço aqui a reverência a um ex-aluno meu, Paulo Strauch, que descobriu esse Pedro de Alcântara, Lisboa. Paulo fez uma tese de doutorado, lá no Rio de Janeiro, que eu orientei, e pouco depois, lamentavelmente, ele apareceu com um câncer terrível e faleceu. Então, eu homenageio a memória do Paulo aqui. O Pedro de Alcântara, Lisboa, ele era um rapaz que estudou na primeira turma do Colégio Pedro II, em 1838, mas ele é brilhante. E aconteceu que ele não tinha colegas. Ele não tinha colegas, então, sugeriram que ele esperasse um ano e estudasse com os colegas que vinham atrás. Aí ele não aceitou isso, então estudou durante algum tempo, no Rio de Janeiro, com professores particulares, e depois, ele era de uma família muito importante, foi para Paris estudar. Ele era parente do primo do futuro Marquês de Tamandaré, que foi uma figura importante do Império. E ele estudou nessa Ecole Centrale des Arts et Manufactures, em Paris, que era uma escola de engenharia muito importante, onde ele foi aluno do Dumas, que era um dos maiores químicos da Europa, no século XIX. Ele foi contemporâneo nessa escola de outra pessoa, de outro brasileiro interessante, que foi o pai de Santos Dumont, que também se formou em engenharia lá, Henrique Dumont. O Pedro de Alcântara, Lisboa, ele se denominava engenheiro químico, se bem que o diploma dele diz que ele era engenheiro civil, especialidade química. O nome oficialmente, engenharia química, surgiu só mais tarde no MIT, nos Estados Unidos, já no final do século XIX. Mas o Pedro de Alcântara, e ele estudou num período muito cedo, ele se formou em 1845, ainda na primeira metade do século XIX. E ele participou intensamente da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, sobre a qual eu vou falar mais tarde. Açaí, e fez muitas conferências que foram publicadas na revista da Açaí, o Auxiliador da Indústria Nacional. E ele foi o introdutor no Brasil, pela primeira vez, de equações químicas. As primeiras equações químicas foram usadas para ele, e ele usou essas equações para fazer o que hoje os estudantes fazem, desde o curso secundário, são cálculos estequiométricos. Acho que todos os químicos já fizeram, e sabem fazer isso. E um exemplo que ele deu, na sua primeira conferência, está representado por aquela, por essa equação aqui, que vocês vão achar muito esquisita, é o símbolo do enxofre. Ele usava, em vez de S, usava a inicial do enxofre em português. E naquela época, universalmente, se achava que a fórmula da água fosse HO. Então, isso aqui, o que é? Em termos modernos, SO3H2O, ou H2SO4, ácido sulfúrico. Está aqui, né? Embaixo eu pus fórmula moderna. Então, a reação com o ferro, dando, vocês podem fazer aqui a conversão, sulfato ferroso mais hidrogênio. E ele usa essa equação para fazer os cálculos correspondentes. E ele escreveu um livro, que é raríssimo também, são as lições de química professadas por Jean Duymar, na Escola Central das Artes e Manufaturas de Paris, no ano letivo de 1846 e 1847. Ele voltou para Paris, foi mandado pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. O governo brasileiro deu um cargo de adido na Embaixada Brasileira em Paris, e ele foi para obter dados relativos às várias indústrias de transformação e mandar esses dados para o Brasil para serem divulgados através da Sociedade Auxiliadora. E lá, ele procurou seu antigo professor Duymar e pediu a ele permissão para fazer um livro, compor um livro baseado nas aulas dele. Duymar concedeu e esse livro foi publicado. Exatamente esse livro. É um livro muito raro. Saiu em 1848, no Brasil. Eu vou saltar, dar um salto enorme, e vou falar de um indivíduo que é muito interessante, que é o Álvaro Joaquim de Oliveira. Álvaro Joaquim de Oliveira era cearense, nasceu em Fortaleza, e fez o curso de engenharia na Escola Central, que depois mudou de nome para a Escola Politécnica. Ele foi oficial do Exército, depois saiu no cargo de major, e se dedicou à docência de engenharia na Escola Politécnica. Em 1876, foi membro fundador da primeira Associação Positivista. Amanhã eu vou falar bastante sobre o positivismo no Brasil. O positivismo foi uma corrente filosófica, política e religiosa que teve uma influência enorme, mas no Brasil, ela é de origem francesa, mas a influência no Brasil foi avassaladora. Nós temos, hoje, no Brasil, a única bandeira positivista do mundo, com o lema positivista escrito na bandeira. Então, o positivismo teve uma influência muito grande sobre o Brasil, e o Álvaro Joaquim de Oliveira foi membro, fundador dessa primeira Associação Positivista, junto com Benjamin Constant, foi o homem que fez a República no Brasil, persuadiu o Marechal Deodoro a dar o golpe ao Estado, contra o Império. Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos e outros. E os membros dessa associação tinham que se declarar positivistas. Como eu disse, só vou falar sobre o que é o positivismo amanhã. E aderir ao curso de Filosofia Positiva de Augusto Conte, que foi o filósofo francês fundador dessa corrente filosófica. A contribuição química mais importante de Álvaro Joaquim de Oliveira foi a publicação em 1882 do primeiro volume dessa obra chamada Apontamento de Química. O primeiro volume é de longe muito mais importante. E está aqui. Esse livro é muito curioso, porque todos os autores dizem que esse livro foi publicado em 1882. Ele não existe na Biblioteca Nacional. Eu estava arrancando os cabelos, querendo esse livro que eu precisava e recorri à internet, aquela estante virtual e achei um sebo em São Paulo por um preço bem razoável e comprei e é mais antigo do que o que se disse. Ainda tem um pedigree porque tem um carimbo. Ele pertenceu ao professor Carlos Henrique Liberari que foi um famoso professor da Faculdade de Farmácia da USP, já morreu há muitos anos. Então, aí eu consegui o livro original mais interessante do que uma cópia digitalizada. E o livro dele talvez tenha sido o livro mais avançado de química publicado no século XIX no Brasil. Ele expõe toda a química geral e inorgânica descrevendo ligações químicas e muita fisicoquímica. Ele fala de teoria de soluções, termoquímica, cristalografia, espectroscopia, ou seja, é muito, muito bom. E dá uma introdução bastante filosófica dizendo como o positivismo consegue explicar a ciência muito melhor. Bom, só que ele vai cometer uma heresia. Augusto Conte nunca aceitou a teoria atômica e os positivistas o acompanharam. Era um pecado mortal acreditar em átomos. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Para nós não faz muito sentido. Um dos maiores químicos franceses do século XIX que foi Bertelot, Marcelin Bertelot, foi o fundador da termoquímica e um grande químico orgânico sintético. Ele era positivista radical e durante muitos anos foi ministro da educação da França e proibiu que se ensinasse ou sequer se mencionasse a teoria atômica nas escolas francesas. Levou muito tempo para que a teoria atômica fosse aceita na França por causa dessa influência de Bertelot. Então, vejam, os positivistas eram muito radicais nesse aspecto. E o que é que o Álvaro Joaquim de Oliveira, fundador da primeira associação positivista, escreve no livro dele. Todas as vezes que encontramos a opinião de Augusto Conte a respeito dos assuntos de que nos ocupamos deste livro, nós a seguimos até exprimindo-a em termos muito próximos aos de que ele se serve. E quando se trata de uma questão como, por exemplo, a da atomicidade, cuja noção surgiu depois de sua morte, procuramos, inspirando-nos no conjunto do positivismo, interpretar o modo como tal questão deve ser julgada. Haverá erro de nossa parte, não defeito da grande sistematização de Conte. Eu disse que isso é um remendo mal feito, porque a teoria atômica é de 1807 e Augusto Conte morreu em 1857, 50 anos depois. então a noção de atomicidade não surgiu depois da morte de Conte, muito pelo contrário, ele era uma criança quando surgiu. Então, o Álvaro diz no livro o seguinte, hipótese atômica de Dalton, para interpretar a sua lei e a das proporções definidas, Dalton, a lei de Dalton é a lei das proporções múltiplas, os químicos conhecem muito bem. Para interpretar a sua lei e a das proporções definidas, Dalton imaginou em 1803, ele imaginou em 1803 e publicou em 1807. A hipótese atômica ou antes a precisou. Então, na realidade, ele está, apesar de se dizer um positivista, ele está contrariando frontalmente uma das doutrinas que os positivistas mais ardorosamente defendiam. E, ele introduz conceitos novos, aliás, ele foi combatidíssimo pelos outros positivistas do Rio de Janeiro. Travou uma briga enorme, não abriu mão das suas convicções, felizmente. Ele mostra, isso aqui é do livro dele, ele mostra fórmulas, ele chama de fórmulas estruturais, nem sempre são verdadeiras. Os químicos aqui presentes vão reconhecer que tem muita coisa que hoje nós chamaríamos de errado. Agora, não havia nenhuma teoria de ligação química na época dele. O livro dele saiu em 1882, o elétron só foi descoberto em 1897, 17 anos depois. Então, esses pontinhos e tracinhos, isso aqui, não é, não tem nada a ver com o elétron, não se deixem levar. Ele está querendo mostrar apenas a conectividade entre os átomos, só isso. Mas, ele é bem, é bem interessante tentar fazer, tentar mostrar como os átomos se ligam para formar as diferentes moléculas. Bom, deixar a química de lado um pouquinho, eu quero falar um pouco sobre cientistas independentes, ou seja, cientistas que não pertenciam a nenhuma instituição. Houve vários, alguns bastante interessantes. Eu vou começar com esse, que foi um homem notável, Teodor, ou Teodoro Pecout, um alemão, que viveu 90 anos, a maior parte da sua vida, ele passou no Brasil, ele veio muito jovem para o Brasil, e fez uma obra notável. se José Bonifácio tinha sido o primeiro químico a estudar a química das plantas, das substâncias vegetais, o Pecout foi o grande, deu um grande avanço nessa área, estudou uma quantidade imensa de plantas, mais de, alguns milhares, mas vamos ver a vida dele. Ele começou trabalhando como farmacêutico na Alemanha, nas universidades de Rostock e Göttingen, e a partir de 1846, ele era muito jovem, em Hamburgo. O Márcio, de que eu falei ontem, aquele explorador que escreveu a Flora para os brasileiros, ele conheceu Pecout, ficou muito impressionado com ele, e o persuadiu a vir para o Brasil, numa expedição científica, e mandar o material que ele coletasse. O Márcio precisava de material botânico para continuar a sua obra, a Flora Brasiliense. Então, contratou o jovem Pecout, e ele mandava, periodicamente, esse catas de plantas brasileiras para a Alemanha, e o Márcio pagava a ele 50 mil reais por mês. ele veio para o Brasil em 1847, com 25 anos, e viveu no Brasil 65 anos, ele viveu 90 anos. E há uma diferença entre os dois. O Márcio era um pouco mais romântico, do início do século XIX, e ele se deixava levar por um chamado sentimento da natureza. sentimento da natureza, que era uma coisa muito comum no romantismo alemão, os alemães chamavam isso de Naturphilosophie, esse sentimento da natureza. E já o Pecout era mais pé no chão, digamos assim, ele era um técnico e quantificador da natureza, ele queria analisar as substâncias. Ele ficou um pouco no Rio de Janeiro, quando chegou, e em 1848 passou a explorar o país e estudar a sua flora. E ele percorreu as províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E atendia consultas dos doentes onde ele passava, ele era farmacêutico, não era médico, era farmacêutico. E coletava material para Márcio, como eu disse. Em 1851, ele fez um exame no Rio de Janeiro e foi aprovado como farmacêutico. Então, a partir daí, ele era um farmacêutico legalmente estabelecido. E nesse mesmo ano, ele se instalou na cidade de Cantagalo, na região serrana do Rio de Janeiro, onde havia uma colônia alemã e suíça. A região serrana do Rio de Janeiro foi colonizada por alemães. Friburgo, deu o nome da cidade suíça, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cantagalo, essa região foi colonizada por germânicos, alemães e suíços. E lá se casou com a filha de um pastor luterano suíço, pastor Sauerbrunn. E viveu lá 17 anos. 17 anos fazendo trabalhos e publicando. ele não publicava como membro de uma instituição científica brasileira. Era tudo particular. Vocês vão ver a produção dele. Aqui é uma aquarela de Debré no início do século XX, antes da chegada do Peconto. É a colônia suíça de Cantagalo. Aí Cantagalo um pouco mais adiante no tempo dele, em meados do século XIX, quando ele viveu lá. Ele viveu lá até 1868, quando foi para o Rio de Janeiro e viveu o resto da sua vida no Rio de Janeiro, até 1912, quando ele morreu. Ele fez em Cantagalo aproximadamente 500 análises quantitativas de extratos de plantas brasileiras, das quais 437 foram publicadas no exterior. Ele tinha uma produção enorme. Um exemplo de uma análise que ele fazia é muito diferente de uma análise química que se fazia hoje. Era uma coisa bem mais, do nosso ponto de vista, bem mais crua, mas era o que era possível fazer naquela época. Então, isso aqui é um exemplo da análise do Guaraná. Em 100 gramas de Guaraná, ele analisou os constituintes dessa maneira. Fibras, resina, amido, água, pectina, ácido málico, mucilagem, destrina, sais, ácido Guaraná tânico, cafeína, óleo amarelo, ácido piroguaraná, são nomes da época. Substâncias amorfas, saponina, princípio colorante vermelho, dando um total de cerca de 100%. Claro que tem um erro experimental, mas está aproximadamente 100%. Isso é uma análise típica do Beccon. Ele foi feito membro correspondente de várias sociedades científicas alemãs e recebeu um doutorado honoris causa. Isso foi importante para ele. Ele publicava, sobretudo, em revistas alemãs. E no Brasil, ele participou da grande exposição nacional do Rio de Janeiro, em 1861. As exposições nacionais foram uma coqueluche na Europa, a partir da primeira, que foi a grande exposição de Londres, feita pelo marido da rainha Vitória, a exposição do Palácio de Cristal, que foi fantástica. e, então, os outros países começaram a fazer exposições. No Brasil, houve uma enorme exposição em 1861. Depois eu volto a falar sobre ela. E ele expôs muita coisa e a sua participação foi tão importante que levou o imperador a agraciá-lo com a Ordem da Rosa. Ordem da Rosa é uma pena que tenha desaparecido. Eu acho que é a Ordem Honorífica a mais bonita que já houve no Brasil. E tem uma origem, fazer uma pequena digressão, vale a pena contar. O imperador Dom Pedro I era viúvo, na sua primeira mulher, a Imperatriz Leopoldina morreu e ele decidiu casar-se de novo. E exigiu que os seus embaixadores escolhessem uma noiva europeia que fosse muito bonita. E eles aviaram a receita perfeitamente. E trouxeram a princesa Amélie de Leustenberg que era lindíssima. Vocês podem ver os retratos dela. Ela era realmente muito bonita. E ela chegou ao Rio de Janeiro usando um vestido branco todo vaporoso cheio de rosas bordadas. E ele ficou extasiado e naquele momento criou a Ordem da Rosa. Então está aí a Ordem da Rosa. E seu filho Dom Pedro II concedeu a Ordem da Rosa ao Pecôto. Está escrito Amor e Fidelidade. É o budístico escrito na Ordem da Rosa. A Ordem é muito bonita. Em 68, como eu disse, o Pecôto se mudou para o Rio de Janeiro e abriu uma farmácia até que uma propaganda que saiu no Almanac Lemert. Era um almanac muito importante que se publicava no Rio de Janeiro e ele tinha essa farmácia na rua da Quitanda. Ele vivia disso. Então tinha a farmácia mas continuou fazendo suas pesquisas. Eu tive uma aluna, Nádia Parainse do Santos, que fez uma tese sobre o Pecôto. E ela conseguiu levantar muitas coisas. Ele dirigiu o Laboratório Químico do Museu Imperial, atual Museu Nacional, mas apenas por dois anos. Mas quase não publicou nada do que ele fez no museu. A publicação dele era toda de trabalhos privados. E nos necrológios publicados em 1912, o que se diz é que ele teria publicado resultados a cerca de 6 mil plantas da flora brasileira. um trabalho extraordinário. A Nádia localizou 2 mil dessas plantas, das quais ele publicou a morfologia botânica, usos farmacêuticos e alimentares e 285 dessas plantas foram analisadas quimicamente. Ele analisava a constituição química das folhas, das flores, das cascas e cada resultado que ele publicava era uma média de 3 análises. ele era muito meticuloso. E ele publicou entre 1859 até 1911. Então, muito tempo, por mais de 50 anos. A Nádia conseguiu localizar 170 publicações a mais, porque ela não conseguiu achar. Sendo 135 em alemão, 32 em português e 3 em inglês. 42 dessas publicações são da fase de Cantagalho. Ele está numa cidadezinha do interior. É impressionante. Só duas são do período em que ele esteve à frente do Laboratório Químico do Museu Imperial. De modo que era quase tudo feito de forma privada. A biblioteca dele, pouco antes dele morrer, se incendiou, lamentavelmente. E aquilo que se salvou, junto com a biblioteca de seu neto, Oswaldo Pecou, foi comprado e está hoje na Universidade de Campinas. Ele publicou dois livros importantes, entre outras coisas, que são A História das Plantas Alimentares de Gozo do Brasil, entre 1871 e 1884, em cinco volumes. E essa aqui, A História das Plantas Medicinais e Úteis do Brasil, juntamente com seu filho Gustavo Pecou. Essa última está em processo de republicação atualmente. Essa última foi com o filho porque ela só acabou dois anos depois da morte dele. Ele participou de muitas exposições nacionais e internacionais, ganhou muitos prêmios e, em 1902, quando ele fez 80 anos, ele tinha um enorme prestígio internacional e recebeu um álbum de presente, que é muito bonito, esse álbum todo ilustrado, cheio de pinturas, e nesse álbum está de posse da família dele. Eu vi o álbum, mas pertence à família, aos descendentes. Esse álbum tem 105 fotografias de professores e pesquisadores de várias nacionalidades, a imensa maioria alemães, todas essas fotografias com dedicatórias e assinaturas em homenagem a ele. Bom, esse é o P.C.O., eu não vou falar mais, tem que ser breve. Vocês vão me permitir falar de uma pessoa que eu admiro muito, que não é químico, não é químico, mas é uma pessoa que precisa ser conhecida por todos os brasileiros, também é um alemão, o Fritz Müller, Fritz Müller nasceu em 1821, morreu em 1897, ele veio para o Brasil também, morreu na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Fritz Müller foi um dos grandes biólogos do século XIX. Ele estudou na Universidade de Berlim, onde se formou em 1844 em História Natural. Depois foi estudar Medicina na Universidade de Greifswald. Em 1846, ele se tornou ateu, então, ao completar o estudo de Medicina, para receber o diploma, tinha que fazer um juramento. E ele se negou, porque nesse juramento, ele tinha que usar a expressão que Deus e seu Santo Evangelho me ajudem. Ele disse que não diria isso. Então, não recebeu o diploma de médico, ficou muito chateado com essa história e com o autoritarismo da Prússia, onde ele vivia. Então, resolveu emigrar. Ele e seu irmão, Augusto, vieram para o Brasil. Já eram casados. E foram para a nova colônia fundada por Herman Blumenau e Santa Catarina. Mas o Blumenau, vou fazer um parênteses aqui, que é uma figura curiosa também. Blumenau, o nome da cidade que ele fundou, Blumenau, era doutor em Química e resolveu vir para o Rio de Janeiro para pleitear um cargo de professor de Química na Escola de Engenharia, Escola Central, depois virou Politécnica. Trouxe um laboratório completo e uma biblioteca e cartas de recomendação do antigo cônsul da Prússia, do Rio de Janeiro. O que ele não sabia era que esse cônsul da Prússia era um tratante, era um pilantra, que tinha feito muitas dívidas no Rio de Janeiro, não pagou e foi embora para a Alemanha. De modo que essas cartas de recomendação eram exatamente o contrário. Ele não teve ambientes para ficar no Rio de Janeiro. Então, desistiu de tudo, mudou de carreira, foi para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e fundou a colônia e a cidade que tem o nome dele. Essa é a história de Blumenau. Nunca mais trabalhou com Química na sua vida. E o Fritz Müller foi para lá. Lá em Blumenau, ele ganhou um terreno e passou a cuidar das terras. Mas depois deixou e foi para a capital da província, a cidade do Desterro, Nossa Senhora do Desterro, que hoje se chama Florianópolis, e lá ele começou a dar aula no liceu. A dar aula de Matemática e Ciências Naturais, que englobavam Zoologia, Botânica e Química. Em 1859, Santa Catarina tinha um presidente da província, muito avançado para a época, João José Coutinho, e deu ao Müller 500 mil réis. 500 mil réis. O mil réis valia mais ou menos uma libra esterlina na época. Eram mais ou menos 500 libras esterlinas, que era bastante dinheiro na época, para ele comprar na Europa tudo o que ele precisasse para um laboratório de Física e Química, para o colégio. É uma coisa muito rara. Acho que hoje em dia uma coisa dessas não aconteceria, né? Um professor de um colégio receber do governador do estado dinheiro para comprar material para o laboratório, para a aula prática, eu nunca ouvi falar num caso assim. Bom, o liceu também tinha um jardim botânico, que era dirigido pelo Müller. Então, devia ser um colégio muito interessante. Só que, pouco depois, mudou o governo e assumiu o governo de Santa Catarina, Araúz Brusque, que deu nome a uma cidade importante em Santa Catarina, né? E ele fechou o laboratório e vendeu os instrumentos. O liceu era combatido pelos governantes do desterro e dos políticos, que diziam que aquilo era um centro de propaganda luterana contra a Igreja Católica. O que não era verdade, uma vez que o Müller era ateu. Mas, o colégio foi fechado. E o Müller continuou lecionando numa sala, porque ele tinha estabilidade, pelo menos isso foi respeitado. Ele ficou mais três anos dando aula, depois os professores foram exonerados, foram à justiça, ganharam, no lugar do colégio vieram jesuítas italianos que fundaram um colégio católico, aí ficou tudo bem junto com a população que não teve problema nenhum. Mas, no processo judicial, o Müller foi nomeado naturalista da província. Então, ele tornou-se apenas um pesquisador. E, para ele, foi muito melhor. Aí, ele voltou para Brumenau, viveu lá. Em 1861, ele recebeu, deve ter sido a primeira pessoa do Brasil a receber essa obra, a origem das espécies de Darwin, em tradução alemã. O original de Darwin saiu em 1859. Ele recebeu a tradução alemã dois anos depois. E, veio a ter muita importância pela sua relação com Darwin. Ele foi fazendeiro, médico, professor, biólogo, muitas coisas, e, sobretudo, pesquisador lá em Blumenau. E, num dos trabalhos que ele fez, ele mostrou que uma espécie poderia se diferenciar do restante da espécie e ganhar características próprias, transformando-se em uma nova espécie que poderia competir com a outra e se destacar, tornando-se mais apta a sobreviver. Daí a evolução de Darwin. E, ele trabalhou com o desenvolvimento embrionário de um microcrustáceo do gênio Tanais. Ele levava esses animais do mar para a sua casa e os examinava em longos períodos. E, observou o seguinte, ao alcançar a maturidade sexual, os machos desses crustáceos se pareciam com as fêmeas e depois se modificavam. Depois de algum tempo, restavam duas formas de machos e uma delas predominava. Na luta por alimento, a maioria dos sobreviventes eram aqueles que apresentavam pinças enormes, pinças gigantes, que eram usadas para capturar alimento. Então, ele concluiu que os animais competiam entre si, mas apenas um grupo ganhava a luta, levando ao desaparecimento do outro, menos apto. Então, esses que sobreviviam eram aqueles que tinham mais chances de passar as suas características para os descendentes. e ele também desenvolveu modelos matemáticos para explicar a seleção natural e apresentar provas em apoio à teoria da evolução de Darwin. E, em 1864, vejam, cinco anos depois da publicação original do livro de Darwin, ele publicou na Alemanha um livro chamado Für Darwin, para Darwin, explicou em 91 páginas os motivos que o levaram a testar a teoria da evolução pela seleção natural e demonstrar os resultados que comprovavam as ideias de Darwin. No ano seguinte, Darwin recebeu um exemplar da obra e gostou muito, elogiou Müller e pediu a ele para traduzir o livro para o inglês. Isso foi feito e saiu esse livro de Müller saiu na Inglaterra como Facts and Arguments for Darwin em 1869. E eles passaram a se corresponder assiduamente sobrevivem a cerca de 40 cartas nas quais Darwin fazia perguntas e convidava Fritz Müller a participar de suas pesquisas. Nas edições subsequentes de A Origem das Espécies, Müller foi citado por Darwin 17 vezes e Darwin o chamava de Príncipe dos Observadores da Natureza. Aqui estão os dois livros, o livro dele original em alemão de 1864 e a tradução inglesa de 1869. Então, Müller realmente foi uma pessoa muito importante que merece ser conhecida dos brasileiros. Essa é a casa dele em Blumenau que hoje é um museu. O microscópio dele e o aspecto dele é muito curioso. Ele era uma pessoa muito simples e andava descalço. Ele parece um caipira brasileiro. Não parece um cientista alemão de forma alguma. É um caipira, um roceiro. Muito bem. Ao falar sobre esse cidadão que é muito interessante, que também não é químico, embora tenha feito até alguns trabalhos de química. Cândido Batista de Oliveira foi um homem notável, nascido em Porto Alegre em 1801 e que morreu em 1865 no naufrágio de um navio que o levava à Europa para tratar de saúde. Morreu afogado. Ele estudou no Rio de Janeiro, depois em Coimbra. Em Coimbra ele foi o primeiro aluno em tudo, era muito admirado pelos professores. Então, depois de Coimbra, onde ele se havia bacharelado em matemática e filosofia, foi para Paris, para a escola politécnica, uma escola até hoje de muito prestígio, difícil de entrar e difícil de sair pela porta da frente. Onde foi discípulo de Arragou, grande matemático e astrônomo. E no Brasil, ao voltar, ele tornou-se lente, professor da escola militar, a escola de engenharia. E veio a ser catedrático de mecânica racional. Aposentou-se mais tarde da escola militar e teve uma carreira muito variada. Vejam, ele foi, em 1830, deputado pelo Rio Grande do Sul no Partido Conservador. O Império tinha dois partidos, conservador e liberal, que se revesavam no poder. A partir de 1835, ele entra, com 34 anos de idade, entra para o serviço diplomático e foi diplomata na Sardenha, em São Petersburgo e em Viena. Foi ministro da Fazenda e ministro do Exterior. Foi também, mais tarde, ministro da Marinha e foi ele que criou o Corpo de Fuzileiros Navais, que existe até hoje, evidentemente. Foi também presidente do Banco do Brasil e senador pelo Ceará. Naquela época, as pessoas variavam, representavam vários estados diferentes. Em 1842, ele publicou o Sistema Financial do Brasil e, mais tarde, o reconhecimento topográfico da fronteira do Império na província de São Pedro. A província de São Pedro é o nome antigo do Rio Grande do Sul. publicou muitos artigos de divulgação científica, eu vou saltar isso aqui, e participou dessa revista, que era a Revista Brasileira, uma revista de divulgação científica que foi muito importante no século XIX. Ele era o editor da revista. Aqui o primeiro artigo dele sobre astronomia física. Bom, eu vou saltar isso aqui. Eu quero falar de uma coisa muito importante. É graças a Cândido Batista de Oliveira que o Brasil passou a utilizar o sistema métrico decimal que tinha sido inventado na Revolução Francesa. O sistema métrico decimal decimal foi criado durante a Revolução Francesa, tendo como um de seus mentores o químico Lavoisier. Participou muito do comitê que criou o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal visava acabar com aquela multiplicidade de sistemas de medidas que havia. Por exemplo, uma medida que era muito comum era a Libra. Cada país tinha um valor diferente para a Libra. Na Inglaterra eram 457 gramas, na França é 459. Em Portugal era um pouquinho diferente e tinha outro nome, chamava-se a Rattel e por aí afora. Então, a ideia dos revolucionários franceses era de criar um sistema que fosse universal, que não dependesse de alguma coisa nacional. Então, a ideia proposta foi medir o arco de meridiano da Terra. Daí saber qual seria a circunferência da Terra. E foi criada uma unidade de medida que seria a décima milionésima parte do meridiano terrestre. Essa medida recebeu o nome de metro. Aí fez-se um padrão que existe até hoje em Paris e cópias desses padrões foram distribuídos para os países que desejavam. O metro, como você sabe, tem as subdivisões, decímetro, centímetro, etc. E um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros ou um decímetro por um decímetro por um decímetro correspondia ao volume de um litro. Ganhou o nome de litro. E esse volume, o peso de água correspondente a esse volume ganhou o nome de um quilo. Então, essa é a origem do sistema metro. É claro que depois foi modificado, mas a origem é esta. Então, a ideia é usar medidas que não dependiam de características nacionais e sim de todo o planeta. Mas, no Brasil não havia. E muitos países também não havia. Vejam vocês que os Estados Unidos até hoje relutam em usar o sistema métrico. Ele propôs em 1830, ainda como deputado pelo Rio Grande do Sul, que o Brasil adotasse o sistema métrico. Então, apresentou na Assembleia Geral do Império esse projeto, que não passou, mas ele não desistiu. Depois, ele escreveu um livro para as escolas primárias, um livro de aritmética, em que ensinava as crianças o sistema métrico. Tornou a propor o sistema em 1851 e ele conseguiu a adesão de vários intelectuais às suas ideias, como o Guilherme Xuxi de Capanema, Gonçalves Dias, o poeta, Giacomo Rajagabalha e o futuro visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos. Mais tarde, ele torna a propor, no caso, ao ministro da Fazenda, a adoção do sistema métrico no Brasil para ser adotado gradualmente em 10 anos. Finalmente, depois de tanta insistência, depois de 32 anos, a Assembleia Geral Legislativa do Império aprovou a mudança e Dom Pedro II sancionou a lei de adoção do sistema métrico na forma como o Cândido Batista de Oliveira desejava. Para ser implantado em 10 anos, até 1872 tinha que estar completamente implantado. E ele foi incumbido de redigir um compêndio sobre esse sistema para ser distribuído nas escolas primárias e fez isso. Só que houve um problema muito sério que foi uma revolta chamada Revolta dos Quebraquilos. O governo distribuía padrões de quilo e a população quebrava. Achava que aquilo era uma arbitrariedade. Então, essa revolta ocorreu em 1874 e começou na cidade de Campina Grande, na Paraíba e a população foi insuflada por demagogos e quebrou todos os padrões. Essa revolta foi muito séria. Ela durou até o ano seguinte e atingiu 70 cidades em várias províncias do Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte com uma agitação generalizada que só foi acabada pela intervenção do exército. É uma coisa inimaginável hoje por nós, alguém pensar em destruir padrões de medida como sendo coercitivas à liberdade individual. Mas, o ser humano é muito complicado. Muitas memórias científicas ou técnicas foram redigidas ao longo do Império, por exemplo, o próprio Cândido Batista de Oliveira são coisas que estão inéditas no Arquivo Nacional. Eu descobri várias dessas memórias lá no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Ele escreveu a nota sobre o processo seguido na preparação do gás destinado para a iluminação em que ele discute várias hipóteses de substâncias que podiam ser utilizadas para produzir gás de iluminação. Não vou entrar em pormenores aqui. Tem outra memória também de um militar o capitão Augusto Falso de Sousa sobre exploração de salitre no Brasil. 1872 havia dois anos tinha acabado a guerra do Paraguai em que o salitre foi muito importante para a pólvora. Então estava todo mundo procurando onde é que nós vamos encontrar salitre no Brasil porque o salitre era importado. Mas não vou falar por menores de estudo. Ah, esse agora é uma homenagem aos meus amigos paulistas. Vou falar de um cidadão muito importante que é muito pouco conhecido. Alguém conhece o Jorge Tibiriçá Piratininga? Conhece? Hã? Conhece? Tem alguém de Itu aqui? Não? Ah, pois é. No século XIX aconteceu uma coisa vou tomar uma água aconteceu uma coisa muito curiosa no Brasil o romantismo que se estabeleceu na Europa o romantismo trouxe consigo um culto da Idade Média que no século XVIII havia sido completamente desprezado aliás o desprezo pela Idade Média vem desde a Renascença italiana quando foi criada essa expressão Idade Média Idade Média a palavra a expressão tem um sentido pejorativo é aquilo que ficou entre a beleza da Antiguidade clássica greco-romana e o Renascimento a própria palavra Renascimento ou Renascença tem esse sentido é a Antiguidade que está renascendo depois daquele período médio de ignorância e esse preconceito existe até hoje a gente vê muita muita gente falando em escuridão da Idade Média e coisas desse tipo que é uma coisa completamente absurda mas eu não vou discutir isso aqui agora no entanto no romantismo do século XIX voltou-se a valorizar a Idade Média e havia aqueles grandes romances medievais talvez o autor mais conhecido tenha sido o escocês autor daqueles romances de cavalaria Ivanhoe e Guilherme Tell etc Walter Scott na literatura portuguesa também o grande romancista romântico do século XIX na língua portuguesa foi Alexandre Herculano que escreveu romances ambientados na Idade Média e o Brasil não teve Idade Média na Idade Média Cabral chegou aqui no ano de 1500 na Idade Média havia índios então como adaptar esse sentimento a nossa realidade começou-se a valorizar o indianismo então as pessoas começaram a ter nomes indígenas os romances indígenas foram muito importantes romances poemas Gonçalves Dias José de Alencar com 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 como é que chama outra fugiu agora o Miratã esses romances José de Alencar às vezes os nomes nem eram nomes indígenas Iracema que todo mundo acha que é um nome indígena não é a índia dos lábios de mel e cabelos negros como a asa da grauna segundo José de Alencar esse nome foi inventado por ele Iracema é anagrama da palavra América não é nome indígena e muita gente acha que é indígena porque soa como se fosse indígena e as pessoas começaram nessa moda a trocar os nomes de origem portuguesa por nomes indígenas e em Itu havia uma família muito próspera muito rica a família Prado e vejam o que acontece o João de Almeida Prado deu ao filho o nome de João Tibirissá Piratininga de Almeida Prado voltou o nome indígena e esse João Tibirissá ele foi pai do Jorge Tibirissá Piratininga que é um indivíduo muito importante sobre o qual nós vamos falar o João Tibirissá estudou em Paris e casou-se com uma moça francesa e o Jorge Tibirissá nasceu em Paris mas veio pequeno para o Brasil esse João Tibirissá foi um dos membros da famosa Convenção de Itu e signatário do Manifesto Republicano de Itu em 1870 19 anos antes da queda do Império e ele foi um dos fundadores do jornal A Província de São Paulo que depois da proclamação da república mudou de nome e é o jornal que existe até hoje o estado de São Paulo então o João Tibirissá era um homem importante era um fazendeiro muito próspero e o filho dele Jorge sobre o qual nós vamos falar nasceu em 1855 de uma mãe francesa e veio muito pequeno com 4 anos de idade para o Brasil em 1870 quando ele tinha 15 anos ele e sua mãe Polínia Berlê embarcaram em Santos para a Europa e por curiosidade 1870 foi o ano em que terminou a guerra do Paraguai e nesse mesmo navio viajava para o exílio a viúva de Solano Lopes o ditador do Paraguai chamada Madame Lynch que era uma irlandesa e eles chegaram à França no final nos últimos dias do segundo império o império de Napoleão III e logo começou a guerra franco-prussiana em que a Prússia derrotou fragorosamente em muito pouco tempo o império francês a França foi completamente destroçada a Prússia tomou duas províncias da França a Lorena e a Osácia e ficou com elas até a Primeira Guerra Mundial até o fim da Primeira Guerra Mundial e os prussianos proclamaram para maior humilhação da França proclamaram o rei da Prússia como Kaiser como imperador no castelo de Versalhes e assim foi fundado o segundo Reich alemão o Jorge a mãe dele ficou em Paris e o Jorge foi para a Suíça só que após essa provação da França ocorreu em Paris uma revolução que instituiu a Primeira Internacional Comunista foi a primeira revolta comunista do mundo em 1870 71 e houve uma uma guerra guerra encarniçada entre os comunistas que dominavam Paris e o exército francês que a sitiou e bombardeou a cidade ficou bastante destruída e a população passou por muitas provações a mãe do Jorge de Birissá acabou morrendo porque ela passou fome era uma mulher muito rica não tinha o que comer passou fome e ficou muito doente pegou uma pneumonia o Jorge veio correndo da Suíça e quando chegou ela já estava morta bom aí ele voltou para a Suíça e continuou seus estudos secundários depois o pai dele o mandou estudar agronomia em Rondheim perto de Stuttgart porque ele ia ser o herdeiro das fazendas do pai e ele seguiu os conselhos paternos formou-se e queria voltar para o Brasil mas o pai disse não você deve estudar mais e ele aceitou ao contrário de muitos filhos de pais ricos que ficavam passeando pela Europa ele não ele foi para a Suíça para a Universidade Zurique em 1877 para fazer um doutoramento em Química e fez com muita distinção aqui a tese de doutorado dele é a preparação do ácido das formigas o ácido fórmico a partir de material inorgânico é o nome dele ali ó Jorge Tibirissá Piratininga de Itu no Brasil ele foi orientado pelo professor Victor Mertz um notável químico suíço da época e defendeu a tese em 1879 como eu disse ontem não anteontem né vou falar do Vicente Seabra o ácido fórmico era obtido de formigas trituravam-se as formigas depois separavam o ácido por um solvente aquilo se destilava uma coisa que seria absurdo porque o ácido fórmico é muito importante para fazer essas coisinhas de plástico aqui baquelite e outras coisas que são usadas em muito material elétrico e muitas outras coisas ácido fórmico é um material importante da indústria química se nós fôssemos obter ácido fórmico de formigas isso não seria possível então o que ele fez foi descobrir estudar e descobrir uma forma de preparar ácido fórmico em quantidades industriais a partir da reação do monóxido de carbono com o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio daria o formiato alcalino que por acidificação com ácido sulfúrico dava o ácido fórmico só que ele tinha que estabelecer as condições para que isso fosse possível em larga escala não é uma coisa muito óbvia mas ele discute isso estuda pormenorizadamente essa tese dele deu origem a publicações na revista química de maior prestígio da época que é Bericht de Deutem Schemmich de Engelschaff relatos da sociedade química alemã ele publicou dois trabalhos lá e esse processo se tornou a base do processo industrial de fabricação de ácido fórmico até hoje então o Jorge Tiberiçá foi um pioneiro brasileiro aí ele voltou essa tese ele começa é muito interessante ele começa chamando atenção para a famosa síntese da uréia de Wohler em 1828 que foi a primeira vez que se fez um composto um composto existente em animais um composto orgânico de animais a partir de um composto inorgânico cianato de amônio e ele mostra vários pesquisadores tentaram fazer os formeados mas só em pequena escala e ele conseguiu em larga escala então ele voltou ao Brasil em triunfo daqui a ele alguns anos mais tarde não tão jovem mais mas ele nunca mais praticou química no entanto nós não podemos condená-lo por isso não porque isso seria botar numa pessoa do passado a nossa forma de raciocinar de hoje ele entendia que e o pai dele concordava que o o estudo dele científico era importante para ele aprender métodos racionais e esses métodos racionais podiam ser utilizados em qualquer atividade inclusive na atividade agrícola ele fez um desenvolvimento de atividades agrícolas baseadas na ciência nas suas propriedades de etul suas extensas propriedades de etul ele era um grande produtor de açúcar bom ele entrou para a política e ele foi governador de São Paulo duas vezes primeiro ele foi governador nomeado pelo marechal Deodoro logo depois da proclamação da república de outubro de 1890 a março de 1891 depois com a promulgação da primeira constituição republicana em 1891 os governantes dos estados passaram a se chamar presidentes entre 1891 e 1930 dizia-se presidente de um estado depois de 1930 voltou-se a usar a palavra governador mais tarde ele é é isso aí o que eu disse já falei é mais tarde ele voltou a ser governador mas quem que ele fez nessa primeira passagem dele no executivo paulista ele fez uma coisa que não é algo para nenhum governante se orgulhar em 1891 ele sancionou uma lei estadual que determinava a destruição da antiga igreja dos jesuítas que é o marco da fundação de São Paulo e a lei dizia que aquele local da igreja se convertesse em congresso constituinte do estado de São Paulo e no terreno sacro fosse construído um edifício de concepção moderna isso causou muita revolta na cidade de São Paulo porque a igreja dos jesuítas foi a primeira edificação de São Paulo de 1554 do padre Enxieta do padre Manuel da Nóbrega e a lei foi considerada uma profanação e teve muita reação do clero e do povo bom isso estava na justiça mas finalmente houve um veredito da natureza houve uma grande tempestade que derrubou completamente o teto da igreja e aí o governo disse que não não adianta reconstruir vamos demolir mesmo então a igreja foi foi demolida completamente e o engenheiro baiano Teodoro Sampaio se encarregou da demolição Teodoro Sampaio é o nome de uma rua em São Paulo nem em Pinheiros aqui está o prédio original da igreja jesuíta em 1885 antes de ser demolida e aqui é o que se vê hoje que é uma reconstrução a partir das fotografias antigas mas é uma reconstrução em concreto de 1979 então quando alguém falar da igreja de Anchieta como marco fundador de São Paulo na realidade é uma reconstituição não é a original aqui ele mais no fim da vida ele voltaria a governar São Paulo dessa vez foi eleito como presidente no mandato de 1904 a 1908 e depois exerceu vários outros cargos aqui em São Paulo até morrer em 1928 como presidente do Tribunal de Contas estadual é uma figura muito interessante mostra como um indivíduo que foi um químico notável fez um trabalho importante em nível mundial mas ele era de uma sociedade brasileira em que a ciência não tinha a importância que deveria ter ou que tinha em outros países é uma figura bastante contraditória bastante interessante eu falei no início da sociedade auxiliadora da indústria nacional a Sain uma sociedade fundada em 1827 no tempo de Dom Pedro I e era uma associação civil de direito privado recebia uma subvenção do Estado porque os membros eram encarregados de dar pareceres oficiais em privilégios privilégios não é motivo de patentes então eles eram consultores do governo central do Brasil então ela estava ligada ao Ministério dos Negócios do Império e depois ao Ministério da Agricultura Comércio e Obras e ela funcionou até o final do século XIX foi uma associação bastante longeva funcionou entre 1827 e 1886 mas aí a verba que ela recebia do governo foi cortada foi cortada e ela foi morrendo aos poucos ela manteve durante cerca de 60 anos um periódico que é o auxiliador da indústria nacional que vocês encontram na íntegra na internet hoje em dia é muito interessante o auxiliador da indústria nacional e foi dela que saiu uma outra instituição importantíssima que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que existe até hoje e saíram outras instituições o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é a instituição que publica até hoje a revista mais duradoura do Brasil desde 1839 é publicada a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro também se encontra toda ela na íntegra na internet aqui o Conde da Barca nosso velho conhecido ministro de Dom João esteve por trás dos primeiros movimentos para criar uma sociedade como a Sain ele havia promovido a fundação de uma sociedade de encorajamento à indústria e à mecânica como relata o pintor Debrin essa sociedade seria moldada numa outra francesa com o mesmo nome Société d'encouragement por l'industrie nationale que havia na França desde 1801 e que veio a ter uma influência muito grande ela estava por trás da invenção do tear mecânico por Jacquard a fotografia por Niepce e da Guerre e muito mais tarde a cinematografia pelos irmãos Bimier o Silveira Caldeira autor daquele livro de química de que eu falei ele mandou um parecer para Dom Pedro I recomendando a conveniência da fundação da Sain não vou ler esse texto então e o Silveira Caldeira recomendava que a sociedade deveria ter o museu da indústria ou um conservatório de máquinas promover aulas com professores de geometria e desenho promover concursos públicos e premiações para protótipos industriais manter correspondência com sociedades congêneres em outros países manter um periódico e manter sócios correspondentes tanto no Brasil como no exterior isso foi cumprido o imperador Dom Pedro I se entusiasmou muito e aprovou a fundação da sociedade estão aqui os estatutos dela da época da fundação 1800 e essa publicação é de 1824 e o discurso feito no dia da sua abertura ela funcionava em dependências do museu nacional esse é o prédio antigo do museu nacional que fica na atual praça da república no Rio de Janeiro hoje é o centro do Rio de Janeiro e é um prédio muito bonito o museu ocupava uma parte e a sociedade tinha uma outra parte o museu hoje está na quinta da boa vista como eu disse aqui esse prédio existe mas lamentavelmente está extremamente degradado veja todo pichado é uma tristeza muito grande poderia ser restaurado já se falou muito em restaurar mas não se faz isso aqui é o primeiro número da revista o auxiliador da indústria nacional funcionou de 1833 em 1892 59 anos e deles saíram 708 edições aqui é um exemplo de 1856 ela publicava livros também como um livro de engenharia do engenheiro e professor Frederico Burlamac sobre todos os aspectos da indústria do açúcar nesse caso e ela teve um papel muito importante naquela primeira exposição nacional que eu falei aqui que foi feita na sede da escola politécnica é um prédio que existe até hoje no Rio de Janeiro foi esvaziado e aí foi feita a exposição em 1861 foi inaugurada no dia do aniversário do imperador dia 2 de dezembro quando o imperador fez 36 anos em 24 salas 400 foi uma grande exposição 439 expositores todos os recantos do Brasil apresentaram 6 mil objetos o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tinha 200 mil habitantes e em 42 dias de exposição ela foi visitada por mais de 50 mil pessoas um quarto da população o imperador ao abrir a exposição disse as festas as festas da inteligência e do trabalho são sempre motivo do mais fundado regozijo minhas animações nunca deixarão de procurar a quem concorra para engrandecimento de nossa pátria e abrindo hoje a primeira exposição nacional muito me compraso em ligar a recordação de sucesso tão esperançoso a das provas de amor e fidelidade que dos brasileiros recebo no dia de meus anos e logo depois um jovem de 25 anos de Campinas apresentou o hino que ele havia composto para a exposição a marcha da indústria esse jovem se chamava Antônio Carlos Gomes que mais tarde foi enviado pelo imperador para estudar música em Milão na Itália que vocês conhecem né evidentemente a açaí atendeu cada vez mais para atividades industriais e depois ela por falta de apoio ela acabou desaparecendo mas ela acabou sendo herdada por uma instituição do século XX que existe até hoje que é a Fierge a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro é a sucessora atual da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional bom eu tenho que falar sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro esta foi a instituição mais querida por Dom Pedro II ele era presidente de honra e ele compareceu a entre 500 e 600 reuniões ele ia assiduamente ao Instituto Histórico e Geográfico e o IHGB saiu da SAIM entre os objetivos estaria centralizar imensos documentos preciosos ora espalhados pelas províncias e que podem servir a história e a geografia do Império realmente o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem uma das bibliotecas mais preciosas do Brasil a única biblioteca maior e mais importante do Brasil em relação a esta é a Biblioteca Nacional mas esta é uma biblioteca importantíssima e uma coleção de documentos e de obras de arte tem um museu maravilhoso lá no IHGB no Rio de Janeiro e a a fundação teve seus trabalhos produzidos pelo Visconde de Jorimirim Francisco Cordeiro da Silva Torres cujo retrato está aí o primeiro presidente foi o Visconde de São Leopoldo o gaúcho José Feliciano Hernandes Pinheiro e o primeiro secretário perpétuo e sócio número um foi o cônigo Januário da Cunha Barbosa um intelectual muito importante do Império coberto de condecorações como vocês podem ver ali bem além de história e geografia como o Brasil não tinha uma academia ou uma sociedade científica o Instituto Histórico Geográfico também assumiu o papel de uma academia científica então além de trabalhos históricos e geográficos lá se liam comunicações científicas e muitos trabalhos científicos foram lá publicados o Imperador sempre ia lá até hoje a gente vê lá a cadeira do Imperador com a fitinha veja amarela ninguém pode sentar e a revista é a mais antiga do Brasil desde 1839 aqui eu quero mostrar alguns itens para mostrar a importância do acervo do IHGB esse talvez seja o livro mais importante que exista lá pertenceu a Dom Pedro II e esse livro Dom Pedro II levou na mão quando foi exilado ele embarcou no Vapor Alagoas em direção ao exílio carregando esse livro ele tinha ganhado esse livro há muitos anos antes e é uma preciosidade é um exemplar da primeira edição dos Lusíadas e o único no mundo com o autógrafo do autor está escrito aqui embaixo não é difícil de ler está com tinta antiga está escrito Luiz de Camões seu dono e esse exemplar está lá na biblioteca do IHGB aqui um manuscrito autógrafo de José Bonifácio todos aqueles documentos de José Bonifácio que eu mostrei aqui ontem estão lá no IHGB os originais esse manuscrito é curioso fala sobre nós caráter geral dos brasileiros na grafia dele os brasileiros são entusiastas do belo ideal amigos da sua liberdade e mal sofrem perder as regalias que uma vez adquiriram obedientes ao justo inimigos do arbitrário suportam melhor o roubo que o vilipêndio ignorantes por falta de instrução mas cheios de talento por natureza de imaginação brilhante e por isso amigos de novidades que prometem perfeição e enobrecimento generosos mas com basófia são gozadores capazes de grandes ações contanto que não exijam atenção aturada então não aguenta prestar atenção muito tempo numa coisa e não requeiram trabalho assíduo e monotônico apaixonados do sexo por clima vida e educação empreendem muito acabam pouco não sei se não acaba o que começa sendo os atenienses da América se não forem comprimidos e desanimados pelo despotismo então essa é uma uma digamos um diagnóstico da psicologia dos brasileiros por José Morefácio o IHGB também compreendia a história natural e aqui é uma fotografia de um crânio um fóssil o crânio do Homem de Confins ou Homem de Lagoa Santa escavado pelo arqueólogo dinamarquês Peter Lund na primeira metade do século XIX a região de Confins onde hoje está o aeroporto homônimo foi a região onde Lund escavou muitos fósseis no início do século XIX e lá foi encontrado o que ele chamou o Homem de Confins com esse crânio está uma carta de Lund a Manuel Ferreira Lagos na época secretário perpétuo do IHGB comunicando-lhe a remessa e doação de um conjunto de ossos pré-históricos 1845 bom uma outra sociedade que foi criada vou resumir isso aqui foi a sociedade veloziana de história natural de ciências naturais uma sociedade com o nome dado em homenagem ao Frei Veloso que havia sido um grande um grande botânico brasileiro do final do século XVIII início do século XIX eu não falei sobre o Frei Veloso aqui porque eu estou concentrando em química e essa sociedade que foi muito muito efêmera ela tinha como finalidade indagar coligir e estudar todos os objetos pertencentes à história natural do Brasil e juntamente averiguar e interpretar as palavras indígenas com que forem designados está nos estatutos dela aqui está estão dois os fundadores o médico e naturalista Francisco Freire Alemão de Cisneiros numa fotografia à esquerda e à direita num quadro pintado a óleo o engenheiro e matemático Frederico Leopoldo César Burlamac e o diploma dado a a Freire Alemão foi assinado por Alexandre Vandelli Vandelli filho do do velho professor Vandelli de Coimbra e genro de José Manifácio e o Domingos Vandelli era presidente interino quando a sociedade foi fundada e assinou esse diploma do Freire Alemão como eu disse o nome da sociedade homenageava o Freire Veloso autor da Flora Fluminense uma obra muito importante no final do século XVIII início do século XIX mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui o o o museu ele durou muito pouco tempo mas ele tem vou assaltar isso aqui aqui alguns trabalhos publicados pela sociedade eu só queria chamar a atenção que ah isso aqui é aqui o Alexandre Vandelli foi autor de um documento de muito interesse e importância que eu descobri no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis é um documento manuscrito que ele deu ao imperador Dom Pedro II por isso ficou guardado junto com os papéis de Dom Pedro II e ficou de forma inédita esse documento se chama Reflexão sobre a questão dos nevoeiros secos da atmosfera do Rio de Janeiro apresentada na sociedade veloziana pelo senhor doutor Francisco Freire Alemão e trata isso trata de um debate que ocorreu entre o Freire Alemão o Burlamac e o próprio Vandelli sobre a questão dos nevoeiros secos que acometiam o Rio de Janeiro entre julho e setembro não só o Rio de Janeiro como boa parte do Brasil aqui também até anteontem antes da chuva nós tínhamos nevoeiro seco aqui em Ribeirão Preto temos toda essa região sudeste do Brasil e havia uma 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 disputa imensa sobre qual a razão cada um apresentava uma razão o Vandelli apresentou a mais maluca de todas é que em certa parte do ano a a órbita da Terra passava por uma região do espaço em que havia restos de cometas esse nevoeiro seco era de origem extraterrestre outros diziam que não isso vem de queimadas ah mas acontece que existem nevoeiros secos em lugares que não tem queimada na realidade a questão é muito complexa que a questão diz respeito a um fenômeno atmosférico que ocorre no inverno na época de seca claro que as queimadas tem muito a ver mas é um processo que os meteorologistas chamam de inversão térmica talvez o local em que isso seja hoje mais severo seja a cidade de São Paulo na época do inverno é uma coisa muito muito complexa não é apenas devido a queimadas queimadas claro que estão estão envolvidas mas tem outros fatores também fatores climáticos o interessante eu não vou aqui a carta de Vandelli de Dom Pedro II manuscrita essa que eu descobri lá e eu não vou aqui o denso nevoeiro ou o enfumaçado da atmosfera do Rio de Janeiro de quase toda se não toda a costa do Brasil nos meses de julho a outubro será devido a uma evaporação terrestre ou vulcânica ou será devido a queimadas como se acredita vulgarmente e eles gastaram um tempo enorme discutindo essa coisa não chegaram a conclusão nenhuma vamos voltar aqui não faz mal não então isso que eu posso ler é a última projeção após longas discussões o debate permaneceu inconcluso o assunto era de muita complexidade envolvendo fenômenos meteorológicos que confluíam no efeito que se chama hoje inversão térmica no entanto é interessante ver como estudiosos brasileiros debateram o tema em meados do século XIX embora sua solução estivesse ainda distante do alcance da ciência do século XIX é muito complicado ainda hoje no entanto é interessante contrastar a forma de pensar a ciência atmosférica no século XVIII com uma preocupação experimental quase sempre presente como se vê nos ensaios José Pinto de Azeredo que eu mostrei aqui pra vocês ou mesmo de João Manso Pereira com a posição de cientistas do século seguinte em que muitos aspectos se haviam que em muitos aspectos se haviam distinguido por importantes contribuições experimentais mas agora adotavam uma postura puramente dialética em face de sua impotência em resolver uma questão de enorme complexidade e além da ciência de seu tempo eles queriam resolver esse problema apenas com discussão de forma dialética e isso era impossível por isso a discussão ficou inconclusa então é muito interessante essa diferença de postura entre o Pinto de Azeredo no século XVIII que fazia ele só falava sobre coisas que ele fazia experimentalmente e esses não que queriam resolver na discussão bastante diferente a postura é uma satisfação constatar esse aumento considerável do quórum eu quero dar as boas-vindas a quem chegou agora hoje no Brasil nós vivemos um período em que há muito pessimismo com relação aos nossos políticos aos nossos governantes e eu quero contrabalançar isso e vou tentar mostrar a vocês que nem todos os governantes do Brasil foram da qualidade dos últimos nós já tivemos governantes de que podemos nos orgulhar e proclamar de peito aberto a sua excelência e vou falar sobre um deles aqui talvez o mais importante deles como esse curso é sobre química eu vou falar sobre a química de Dom Pedro II mas não posso não posso me ater somente a química Pedro II foi uma pessoa de espírito universal eu quero contar uma historieta ele ele lia tudo a biblioteca dele era uma das mais importantes quando ele foi exilado ele ligou a sua biblioteca ao povo brasileiro com o nome da esposa dele chama-se Biblioteca Tereza Cristina a maior parte foi doada à Biblioteca Nacional e duas outras partes foram doadas ao Museu Nacional e ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e um autor que ele lia e gostava muito era o romancista e poeta francês Vitor Hugo ele tinha muita vontade de conhecer Vitor Hugo pessoalmente Vitor Hugo era inimigo do imperador Napoleão III da França que o exilou Vitor Hugo viveu 20 anos exilado com a queda de Napoleão III ele voltou para a França e Dom Pedro II estava lá e queria visitá-lo e Vitor Hugo disse de jeito nenhum não quero saber de imperador nenhum não tolera essa raça aí muita gente tentou persuadiva não mas esse é um imperador diferente então Vitor Hugo a contragosto aceitou falar com Dom Pedro II e o imperador foi a casa dele visitá-lo e depois de um certo tempo Vitor Hugo mudou completamente de ideia e disse uma frase que para Dom Pedro II foi o maior elogio que ele recebeu em toda a sua vida ele disse majestade o senhor é o neto de Marco Aurélio Marco Aurélio foi o imperador filósofo de Roma então esse foi o maior elogio para Dom Pedro II recebido de uma pessoa tão importante como o escritor Vitor Hugo e tem a sobre Dom Pedro II que eu quero falar com vocês agora aqui está ele aos 38 anos em 1864 o ano em que ele casou suas duas filhas Isabel e Leopoldina aqui uma escrita do líder republicano Joaquim Murtinho alguns anos antes da proclamação da república Joaquim Murtinho escreveu sua majestade sofre do que se pode chamar a mania científica se se trata de uma experiência científica ou industrial a experiência sobre o modo de dar direção ao balão isso é muito antes de Santos Dumont a experiência sobre a iluminação elétrica lá está sua majestade citando livros que leu sobre o assunto e emitindo sua opinião sobre os resultados da experiência sua majestade em todos os seus atos parece dizer a ciência sou eu bom já o historiador Pedro Calmon falecido há cerca de uns 20 anos escreveu estudante aplicado aos 14 anos aos 50 era sábio ou projeto de sábio ao contrário essas são opiniões conflitantes sobre Dom Pedro II mas o historiador Reitor Lira procura apresentar uma imagem mais equilibrada e cita o próprio imperador numa carta que ele escreveu ao presidente do conselho o presidente do conselho hoje em dia nós chamaríamos de primeiro ministro não havia esse termo no império era presidente do conselho chefe do governo Visconde de Sinimbu escreveu o imperador dizerem que eu pretendo ser sábio é tão infundado como acusarem-me de aspirar ao poder pessoal até minha maioridade poucos anos tive para aprender e depois o cumprimento dos deveres do meu cargo não me deixou muita folga para estudar apenas leio quando posso e por isso hei de ter sabido tudo quanto me falta aprender para ser sábio as conversas com os que muito mais sabem do que eu disso mesmo me tenho convencido obrigam-me a ler ainda mais não repilo nem busco seduzir ninguém preferindo sem dúvida a conversa daqueles que possam instruir-me durante minhas viagens não tive tempo se não para tornar mais conhecido o Brasil e travar relações pessoais que já lhe tem sido úteis se procurei mostrar o que já sabia foi para que se visse que no Brasil também se estuda ainda mais em outras condições que não as minhas e evitar que tomassem o meu tempo que era tão curto ou que gastassem inutilmente em explicar-me o que eu já conhecia essa é a opinião do próprio imperador sobre si mesmo entre os políticos brasileiros havia em geral uma grande ignorância e até mesmo desprezo pela ciência isso era a norma isso era confirmado por algumas raras exceções uma dessas exceções notáveis foi a José Maria da Silva Paranhos depois Visconde do Rio Branco e também pai do Barão do Rio Branco que também foi uma figura notável o José Maria da Silva Paranhos era professor de mecânica racional na escola central precursora da escola politécnica mas na sociedade brasileira havia uma grande incompreensão sobre a ciência e quem dá uma ideia magistral sobre a posição brasileira sobre a ciência é o nosso grande escritor Machado de Assis que escreveu um conto que eu sugiro que todos leiam quem não conhecer pode ser que alguns conheçam que é um conto que ele escreveu em 1875 chamado A Teoria do Medalhão sobre como se tornar um medalhão na sociedade e subir na vida graças à esperteza o Janjão fez 21 anos e houve um grande uma grande festa na sua casa um jantar de celebração depois que acabou o jantar o pai levou o Janjão para a biblioteca e começou a lhe dar conselhos de como se tornar um medalhão da sociedade com muita esperteza assim escreve Machado de Assis pondo essas palavras na boca do pai do Janjão há coisas em que a observação desmente a teoria se te aconselho excepcionalmente humilhar é porque as estatísticas mostram que três quartas partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco o passeio nas ruas mormente nas de recreio e parada é utilíssimo com a condição de não andares desacompanhado porque a solidão é oficina de ideias e o espírito deixado a si mesmo embora no meio da multidão pode adquirir uma tal ou qual atividade ou seja é preciso evitar pensar a todo custo isso é importantíssimo então essa é a a ironia de Bachar de Assis sobre a sociedade brasileira eu falei do Visconde do Rio Branco do Zé Maria da Silva Paranhos o Museu Imperial de Petrópolis tem essa carta que está aqui copiada e transcrita do início do reinado Dom Pedro II em 1851 a carta diz o seguinte meu senhor acabo de saber que amanhã 21 do corrente haverá exames orais de física e geologia na escola central é a escola de engenharia e que os ditos exames começarão das nove para as dez horas da manhã escreva o diretor recomendando-lhe que não dê princípio aquele ato antes das dez horas o imperador gostava de assistir os exames das escolas creio que vossa majestade imperial não levará a mal esta minha disposição que será prontamente alterada se não for do agrado de vossa majestade de vossa majestade imperial súdito fiel e obediente José Maria da Silva Paranhos corte 20 de dezembro de 1858 então esse é um hábito que o imperador cultivou ao longo da sua vida de assistir a concursos de professores e concursos de alunos em várias escolas na engenharia no colégio Pedro II aliás o último ato público de Dom Pedro II antes da proclamação da república foi assistir a um concurso para provimento do cargo de professor de inglês no colégio Pedro II do Rio de Janeiro e é muito curioso que às vezes ele ia para um concurso e ele não se não se continha e fazia perguntas também ao candidato seja um aluno ou um professor e muita gente morria de medo mas ele continuava bom já no final do império em 1883 a revista Science que hoje é uma das principais revistas científicas do mundo no seu primeiro número ela traz um artigo não assinado mas que se identificou depois ser de autoria do geólogo americano Orville Dabe que trabalhava no Brasil na época e em que se descreve o ambiente brasileiro por um longo período o que passava por ciência no Brasil foi caracterizado por uma ausência quase completa de pesquisa e embora existam muitos nomes com uma reputação local ou mesmo nacional como professores ou autores de assuntos científicos é difícil encontrar quaisquer contribuições sólidas no campo seja das ciências naturais seja das ciências físicas mesmo hoje há muitas reputações sem qualquer base real em trabalho original de mérito e continua falando sobre as escolas superiores brasileiras isso em 1883 o sistema de preenchimento de cátedras por exame competitivo como tem sido conduzido frequentemente concede as qualidades teatrais da retórica e da esperteza preferências sobre o mérito sólido tal como provado pela pesquisa original e os mais competentes muitas vezes recusam-se a concorrer ou se concorrem são batidos numa competição em que a maioria da banca examinadora tem apenas um conhecimento muito superficial do assunto da cátedra a ser preenchido ou seja ele botou o dedo na ferida mesmo em todo o país só três instituições escapam essa crítica severíssima do Darwin essas ao contrário são elogiadas como instituições modelares de pesquisa o museu nacional e o observatório astronômico o observatório imperial no Rio e a escola de Minas de Auro Preto as três intimamente ligadas a Dom Pedro Sivir quando esteve no Brasil o geólogo suíço-americano Luiz Agassi ele havia criticado as escolas superiores brasileiras ele escreveu um livro sobre sua estada no Brasil em que ele diz que no Brasil o ensino científico é dado pelos livros em vez de ser dado pela natureza ou seja as pessoas não faziam experimentação não faziam pesquisa científica não tinham aulas práticas era um o ensino de cuspe giz como se diz não então é notável que no topo dessa sociedade escravista que desprezava sujar as mãos estava um monarca que ficava horas a fio fazendo observações astronômicas e experiências em seus laboratórios de física história natural química e fotografia como eu vou mostrar depois como é que Dom Pedro II adquiriu esse amor pela ciência ele perdeu a mãe com um ano de idade ela morreu e com cinco seu pai foi obrigado a abdicar e ir embora para a Europa ele nunca mais viu o pai e aos cinco anos José Bonifácio o velho cientista foi o primeiro brasileiro a ter renome internacional como cientista José Bonifácio foi nomeado por Dom Pedro I como tutor de seu filho José Bonifácio seria tutor durante cerca de dois anos e meio até 1833 quando o cargo foi atribuído pela regência do império ao marquês de Itanhaém que o conservou até a maioridade de Dom Pedro II em 1840 bom Itanhaém escolheu para professor de ciência do jovem Dom Pedro II Alexandre Vandelli um químico português filho do primeiro professor de química em Coimbra o italiano Domingos Vandelli e genro de José Bonifácio Alexandre Vandelli tinha um largo currículo de pesquisas científicas tanto no Brasil tanto em Portugal como depois no Brasil então foi o primeiro introdutor de Pedro II da ciência em 1846 quando o imperador tinha 20 anos um inglês um escritor inglês chamado Thomas Eubank visitou o palácio da Quinta da Boa Vista onde ele morava e teve permissão de visitar o laboratório privativo do imperador escreveu o laboratório era uma sala separada para experiências de ciência e química nela se encontravam uma bomba de ar eletromagnetos aparelhos elétricos e outros conta-se para sua grande honra que o jovem imperador aqui passa parte considerável do seu tempo eu queria dizer como tem muita gente que chegou agora que eu ficarei muito satisfeito se vocês me interromperem e fizerem perguntas e observações quando desejarem fiquem completamente à vontade bom ao longo do tempo existem muitos documentos que esses documentos só foram revelados muito recentemente quase não se conhecia sobre o interesse do imperador pela química outras ciências também ele gostava de todas as ciências de toda a cultura mas havia duas ciências de que ele gostava com mais amor talvez que eram a química e a astronomia ele era apaixonado por química e astronomia o gabinete de química dele havia sido comprado quando ele tinha 17 anos junto com uma luneta astronômica ao francês Sully de Sauve que tinha vindo da França para ensinar química aos cadentes da escola militar e trouxe um laboratório completo e o imperador comprou dele esse francês Jean-Fernand Sully de Sauve veio para o Brasil para organizar e dirigir o imperial observatório astronômico que havia sido criado por Dom Pedro I em 1827 mas tinha estado inoperante até 1845 foi Dom Pedro II que o pôs para funcionar e foi um observatório muito importante ao longo do império aqui duas duas representações de Dom Pedro II ele jovem nas duas ali uma pintura a óleo e a direita a primeira fotografia feita dele em 1848 sem bigode com um bigode muito ralinho ainda quando ele tinha 22 anos bom eu vou ter que falar sobre a educação que havia no império que é radicalmente diferente do que vocês conhecem hoje em 1827 seu pai o imperador Dom Pedro I sancionou uma lei que mandava em seu primeiro artigo criar escolas de primeiras letras em todas as cidades vilas e lugares mais populosos do império então estabelecer uma educação universal essa mesma lei que contém um erro de português deveria haver haverá escolas deveria estar escrito assim haverá escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas em que os presidentes em conselho julgarem necessário esses estabelecimentos também é revolucionário para 1827 que as mulheres também sejam educadas recebam uma educação em escola só que essa lei de 1827 que a gente acha que é uma maravilha vai introduzir as mulheres ao mundo da educação ela tem uma barreira as meninas deviam ser educadas com exclusão das noções de geometria e limitando a instrução de aritmética só as quatro operações nada além disso ensinarão também as prendas que servem a economia doméstica as meninas tinham que aprender abordar fazer crochê essas coisas e isso foi ainda limitado porque os pais frequentemente só queriam que as meninas aprendessem a costurar e bordar na escola e quando estava na hora de aprender a ler e escrever e fazer contas não mulher não precisa disso isso era um preconceito da sociedade terrível além do mais depois que saiu Dom Pedro I de Sena durante a regência a regência promulgou um ato adicional à constituição do império no ano de 1834 a constituição é de dez anos antes e esse ato adicional atribuiu às províncias a responsabilidade da educação pública essa descentralização cada província fazia a educação do jeito que quisesse teve uma consequência nefasta porque condenou as províncias mais afastadas da capital do império do Rio de Janeiro a uma situação de abandono educacional o que piorou uma situação que já era ruim então era uma coisa calamitosa e a educação particular feminina estou falando da educação pública agora particular a particular era pouco diferente do quadro da educação pública por isso que é importante a gente assinalar algumas exceções notáveis uma delas foi o colégio Augusto fundado por uma mulher notável 1838 mesmo ano em que foi fundado o colégio Pedro II público e só para rapazes esse colégio foi fundado por uma mulher notável chamada Nízia Floresta ela nasceu no Rio Grande do Norte na cidade que hoje tem o nome dela chama-se Nízia Floresta e viveu em vários pontos do país casou-se enviou-vou tinha dois filhos e se estabeleceu no Rio de Janeiro onde ela fundou o colégio para moças com o nome de seu falecido marido que se chamava Augusto então ela pôs o nome de colégio Augusto o nome original dela era Dionísia Gonçalves Pinto mas ela o transformou em Nízia Floresta Brasileira Augusta passou a usar sempre esse nome aqui está ela ela se tornou muito conhecida por sua associação com Augusto Conte o filósofo francês que fundou o positivismo o positivismo é assunto de amanhã e ela mais tarde ela foi para Paris em 1851 deixou o colégio ao cargo do filho dela e tornou-se discípula de Augusto Conte até a morte dele em 1857 ou seja durante seis anos Nízia Floresta publicou muita coisa em que ela mostra suas ideias educacionais sobretudo a educação feminina e a influência que ela recebeu de Augusto Conte o livro mais importante dela e mais famoso se chama O Púsculo Humanitário e é uma coletânea de 63 artigos que ela já havia publicado em jornais do Rio de Janeiro ela combate ferozmente a instituição da escravidão e também o estado de inferioridade em que eram mantidas as mulheres na sociedade brasileira ela escreve ao defender o acesso das mulheres ao mercado do trabalho se se instituísse uma classe pública de operárias em toda sorte de trabalhos oferecer-se-ia uma parte das famílias desvalidas do Brasil não somente um meio seguro de as livrar da miséria mas ainda de habilitá-las para um futuro que não está longe esse colégio Augusto funcionou durante 17 anos lá eram ensinadas línguas estrangeiras francês o inglês o italiano além de geografia e história e educação física e ela condenava o uso do espartilho as meninas não podiam usar esse espartilho aquela coisa feita de barbatana de baleia que se usava para afinar a cintura e era um suplício para as mulheres na época era a moda do século XIX e ela condenava isso e limitava o número de alunas a poucas por turma como garantia da qualidade de ensino a sociedade da época vivia criticando-a o tempo todo pela sua audácia de fazer as meninas invadir o universo masculino por exemplo um jornal do Rio de Janeiro chamado O Mercantil escreveu em 1847 trabalhos de língua não faltaram vejam a maldade era de línguas estrangeiras trabalhos de língua não faltaram os de agulha ficaram escuro ou seja a mulher tem que aprender a bordar os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos uma opinião exatamente oposta foi a do nuncio apostólico do Vaticano o senhor Giacomo Bedini que visitou o colégio e ficou embevecido porque assistiu aos exames anuais de línguas e literaturas estrangeiras e foi saudado pelas alunas em italiano e as ouviu a declamar versos de autores italianos e latinos uma coisa inusitada na sociedade brasileira de então como eu disse o colégio Diniz e a Floresta foi fundado no mesmo ano do colégio Pedro II o colégio Pedro II era um padrão de excelência quem tinha ao quem tivesse um diploma do colégio Pedro II tinha uma garantia de uma carreira exitosa e o imperador sempre prestigiou o colégio que tinha o nome dele ia lá assistir exames tanto de alunos como de professores e havia um único outro colégio privado que ensinava as moças ensinava ciências isso é muito curioso o colégio da Nisa e Floresta ensinava muitas coisas mas não ciências uma inglesa chamada Mrs. Hitchens tinha esse colégio que elecionava astronomia botânica física elementar e uma coisa que eu não entendo muito bem o que seja os dos globos supõe que seja geografia e história em qualquer colégio opa, perdão é sempre história antiga e moderna nenhum colégio de qualquer natureza falava de história do Brasil isso é muito engraçado é uma alienação muito curiosa o professor José Murilo de Carvalho um grande historiador brasileiro contemporâneo ele criou uma frase que eu acho muito bonita descrevendo a situação do Brasil em meados do século XIX era uma ilha de letrados num mar de analfabetos em 1872 pouco mais de 18% da população era alfabetizada e muito mais homens que mulheres e entre os escravos o analfabetismo era praticamente de 100% e até o fim do império só havia sete escolas superiores no país eu já disse hoje mais cedo as faculdades de direito de São Paulo e Recife com as datas de fundação as escolas de medicina de Salvador e do Rio a escola politécnica do Rio de Janeiro e a faculdade de farmácia de Ouro Preto além da escola de Minas também em Ouro Preto essas eram as escolas superiores do Brasil quando acabou o império e muito interessante é ver a formação da elite política do império com formação em ciências no período de Dom Pedro I do primeiro império havia 20,5% dos ministros no período da regência 1831 a 40 13% no início do segundo império 5% no meio do império 2,1% e depois em 1871 0 e uma coisa curiosa isso aqui é muito interessante a primeira constituinte do Brasil se formou em 1823 logo após a independência e dos deputados a constituinte 34 tinham um diploma universitário de ciências às vezes mais de um isso é muito interessante o que eu chamo de ciências aqui são matemática e filosofia natural e a filosofia natural compreendia a história natural a física e a química e medicina então tem aqui não vou ler isso não tem a distribuição havia 55 deputados com curso superior e opa perdão desses 55 21 eram bachareis em direito e 34 eram o grupo com formação científica isso é fantástico bem no início da nossa formação política havia essa distribuição que depois se alterou então esse é um pano de fundo que eu vou usar para falar sobre a educação planejada e executada cuidadosamente por Dom Pedro II para suas filhas Isabel e Leopoldina sobretudo a primeira que era a herdeira presuntiva da coroa então Dom Pedro II aqui eu vou examinar o papel dele como educador porque muitas vezes ele tomava o lugar de algum dos professores das filhas e dava aula para elas então ele gostava muito de se representar com ícones científicos e culturais é como se fosse uma verdadeira propaganda eu chamo isso de arte de propaganda para dizer para o público brasileiro estudem assim como faz o seu imperador vamos ver exemplos disso aqui uma gravura a gravura do francês Cisson 1860 que está toda a família o imperador a imperatriz e as duas filhas na biblioteca do palácio da quinta da boa vista e os quatro estão segurando livros ou objetos de estudo não sei se o do imperador é uma coisa grande não sei se é um livro um álbum o que que é esse é um quadro notável um quadro bem grande deve ter mais ou menos esse tamanho assim ó que está lá no no museu histórico nacional no rio de janeiro é um excelente retrato do imperador ele está representado aos 49 anos de idade ele está cercado de ícones de astronomia na foto não dá pra gente verificar muito bem mas no original vê-se claramente tudo que eu vou dizer ele está segurando um livro em que aparece a gravura de um telescópio aqui atrás daqui a pouco eu vou mostrar um pormenor que mostra tem três livros cujas lombadas mostram os nomes dos autores três astrônomos Arrago Halley e Kepler um pouco mais atrás tem uma uma esfera celeste que mostra as as constelações no céu e ao fundo a cúpula do observatório imperial observatório astronômico imperial no Morro do Castelo então ele está realmente do jeito que ele gostava representado cercado desses ícones científicos aqui o pormenor que eu disse aqui a figura de um telescópio aqui os três livros acho que não vai dar pra vocês lerem não mas tem o nome dos autores aqui o globo com as constelações e ao fundo a cúpula do observatório bom no império talvez mais da metade de quem está aqui não podia estar aqui era proibido as mulheres eram proibidas de frequentar cursos superiores proibidas por lei até que uma moça carioca chamada Maria Augusta Generoso Estrela a precursora de vocês todas todas as mulheres que aqui estão ela quis desafiar essa proibição e resolveu estudar mas ela teve que estudar em Nova York mesmo lá olha poucos os países permitiam que mulheres fizessem cursos superiores nos Estados Unidos havia essa escola separada dos homens é uma escola só pra mulheres então mulheres não podiam se misturar com homens numa escola superior em Nova York havia então ela foi pra lá ela foi pra esse New York Medical College in Hospital for Women e diplomou-se em 1881 defendendo uma tese de doutorado sobre dermatologia e foi a primeira aluna da turma e oradora nos Estados Unidos o orador da turma é o primeiro aluno sempre então ela se distingueu muito só que durante a realização do curso ela teve um contratempo terrível quase teve que parar o pai dela faliu o pai dela no Rio de Janeiro faliu e depois morreu ela não podia continuar seus estudos porque ela não tinha bolsa de estudos o pai é que pagava aí os jornais do Rio fizeram tanto alarde da história que o imperador leu ele lia os jornais todos e resolveu pagar a ela do seu próprio bolso então ele ele deu a ela um conto e 500 mil réis por ano do seu próprio bolso então Maria Augusta foi a primeira brasileira a receber uma bolsa de estudos e ela depois teve uma longa carreira como como médica no Brasil a partir daí esse esse episódio se tornou tão rumoroso que foi apresentada uma uma nova lei a Assembleia do Império que constituiu a reforma Leôncio de Carvalho por essa lei conferiu-se a liberdade e o direito da mulher de frequentar cursos das faculdades e obter um título acadêmico e a partir daí nós temos a primeira brasileira a estudar num curso superior no Brasil foi uma gaúcha chamada Rita Lobato Velho Lopes ela começou a estudar também medicina começou no Rio de Janeiro depois se transferiu para Salvador e acabou se formando lá em 10 de dezembro de 1887 e foi um escândalo foi mas tudo bem tinham que fazer aulas separadas para ela ela não podia frequentar por exemplo as aulas de anatomia com os colegas homens tinha que ser separado então os preconceitos daquela época eram muito fortes mas ela venceu eu tenho aqui fotos das duas Maria Augusta a primeira a esquerda e a Rita Lobato a direita foram as duas primeiras brasileiras a fazer cursos superiores Dom Pedro II teve quatro filhos dois meninos que morreram muito cedo o Dom Dom Afonso e Dom Pedro Afonso cada um deles viveu dois anos apenas e duas filhas Dona Isabel Cristina a princesa Isabel que viveu 71 anos e Leopoldina Tereza que morreu com 24 anos muito bem com as mortes dos dois meninos a Isabel tornou-se a herdeira presuntiva da coroa e aos 14 anos isso foi oficializado ela fez o juramento a constituição do império perante o senado imperial e a partir daí assumiu o título de princesa imperial e o imperador sempre teve uma preocupação imensa com a educação de suas filhas em 1853 quando Isabel tinha quantos anos? sete anos ele tentou fazer com que sua madrasta a viúva de Dom Pedro I Dona Amélia que vivia em Portugal retornasse ao Brasil para ser a preceptora das princesas Dona Amélia recusou dizendo que estava já muito idosa e ela não podia fazer isso então o imperador redigiu uma receita de preceptora e mandou para a madrasta dele para procurar alguém na Europa com as seguintes características vejam o que ele queria alemã católica romana e religiosa viúva e sem filhos melhor maior de 40 anos sem pretensões sem interesses na Europa falando bem as línguas mais usadas entendendo o português ou que venha depois de saber alguma coisa dele para não estar sem ocupação quando aqui chegar tendo gênio dócil e maneiras delicadas e conhecendo perfeitamente os diversos mistérios em que as senhoras passam as suas horas vagas quanto a instrução não exijo muito porque minhas filhas hão de ter mestres a madrasta não encontrou ninguém com essas características ou seja mesmo em meados do século XIX já era difícil encontrar tanta coisa juntando uma pessoa só aí quem ajudou o imperador foi sua irmã a princesa dona Francisca que era casada com um príncipe franceso o príncipe de Joinville a princesa de Joinville foi a partir desse casal que a cidade catarinense de Joinville tem esse nome a cidade de Joinville foi o dote da princesa dona Francisca curioso né pensar uma coisa dessa quer dizer não existia a cidade ela foi construída depois e ela sugeriu a Dom Pedro que contratasse a viscondessa da pedra branca mais tarde condessa de Barral viscondessa da pedra branca com título brasileiro condessa de Barral com título francês do seu marido onde de Barral que já havia falecido dona Luisa Margarida Portugal de Barros e a condessa de Barral de fato veio ao Brasil foi muito importante foi a preceptora das princesas a maior amiga de Dom Pedro II tem muita fofoca entre os dois mas eu não acredito nessas fofocas não não vou perder tempo falando isso aqui ela foi uma uma preceptora bastante importante e as princesas tinham regime de estudos que e um de vocês rapazes ou moças acho que aguentaria hoje em dia elas tinham aulas de seis dias por semana segunda a sábado das sete horas da manhã às nove e meia da noite seis dias é bastante coisa com pouquíssimos intervalos para recriação o imperador escreveu no seu diário as visitas que procurarem as princesas serão recebidas unicamente aos domingos nas festas de guarda e nacionais nos dias de seus anos nos dos nossos dele e da mulher dele nos de seus nomes e nossos os nomes de seus nomes seja de santo padroeiro e em qualquer outra ocasião que eu determinar a exceção dos criados de honra e de serviço só haverá férias em Petrópolis onde talvez seja alterada a distribuição do tempo talvez porque eu tinha que estudar nas férias também as meninas viviam no palácio da quinta da boa vista e elas não tinham permissão para ficar perambulando pelo palácio muito menos de conversar com os pais nem o pai nem a mãe as visitas tinham que ser agendadas previamente por escrito era um regime muito severo aqui estão as duas adolescentes a Leopoldina é mais ou menos bonitinha mas é Isabel coitadinho não parece ser uma menina de 16 anos não parece ter 16 anos vezes alguma coisa não aqui está a preceptora delas a Condensa de Barral Luisa Margarida Portugal de Barros Bom o currículo delas era uma coisa terrível olha era um negócio que não era brincadeira elas estudavam português e sua literatura francês inglês italiano alemão latim de que o imperador muitas vezes gostava de substituir o professor grego algebra geometria química física botânica várias histórias divididas por país e por época cosmografia desenho pintura piano filosofia geografia economia economia política retórica zoologia mineralogia geologia etc no etc tem piano tem dança tem canto tem uma série de coisas muitas aulas eram dadas em francês o próprio imperador havia sido alfabetizado em francês assim como essa era a língua em que eram redigidos os horários das aulas e os boletins escolares o imperador escreveu o seguinte o caráter de qualquer das princesas deve ser formado tal como convém as senhoras que poderão ter que dirigir o governo constitucional de um império como o Brasil a instrução não deve diferir da que se dá aos homens combinada com a do outro sexo mas de modo que não sofra a primeira convirá conformar-se quando for de proveito aos regulamentos da instrução pública primária e secundária poderá impor castigos agora ele está se dirigindo aos professores poderá o professor poderá impor castigos e quando forem leves sem meu conhecimento prévio devendo minhas filhas não saber uma parte elegível que eu tenho quando isto não for conveniente sendo o maior deles castigos a reclusão em um dos quartos dos respectivos aposentos assim como representar-nos mesmo perante nossas filhas sobre a justiça da concessão de algum prêmio e a tudo isso a condensa de Barral presidia os professores ficavam pisando em ovos porque a Isabel era muito estudiosa ela fazia tudo que os professores mandavam mas a irmã dela era muito malandra e não estudava e ela não sabia dar as lições e os professores tinham então o professor Valdetaro ele ficava apertadíssimo porque ele não sabia até que ponto ele podia dar um castigo para a princesa o que ele podia dar por iniciativa própria ou o que ele tinha que pedir permissão ao pai então isso era bastante complicado bom muita gente dizia maldosamente que ele estava dando às filhas uma educação de homem especialmente a Isabel a irmã dele dona Francisca soube disso ele escreveu de Paris acho que fazes bem de dar uma educação de homem a sua filha mais velha sobretudo que é provável que seja quem venha a governar o país o que espero seja o mais tarde possível mas mesmo assim a dona Francisca achava que o regime de estudos era terrível e escreveu também toma bem sentido de não ascansar muito e que lhes não falte recriação no meio do trabalho quatro anos depois dona Francisca voltava a escrever temo bem não cansares demais a inteligência espero que Isabel tenha horas de passeio e alguns intervalos entre as lições para que possa se descansar isso é muito importante para a saúde e sem ela nada é possível fazer-se de verdadeiro trabalho intelectual o imperador escreveu no seu diário o estudo a leitura e a educação de minhas filhas que amo extremadamente são meus principais divertimentos eu tive a oportunidade de consultar um arquivo notável que é o arquivo privado da família imperial por especial concessão do príncipe Dom Pedro Pedro Carlos de Orleans de Bragança que me permitiu consultar esse arquivo e descobrir muita coisa inédita sobre a educação das princesas e esses documentos mostram muito sobre a formação científica sobretudo toda a formação que o pai proporcionou sobretudo a herdeira e é curioso que de todas as ciências a ciência mais presente maciçamente é química a princesa Isabel estudou muita química isso é muito curioso nas outras ciências foi bem menos pelo menos de acordo com essa documentação a família imperial morava em São Cristóvão no Rio de Janeiro no palácio da Quinta da Boa Vista e frequentava a igreja da Glória quem conhecer o Rio de Janeiro sabe onde fica a igreja da Glória do Odeiro uma igreja muito bonita até hoje é a igreja imperial até hoje a igreja imperial todos os descendentes de Dom Pedro II são batizados e se casam na igreja da Glória inclusive a irmã de Dom Pedro II que foi a rainha de Portugal se chamava Maria da Glória foi a rainha Dona Maria II de Portugal e eles iam à missa aos domingos lá de São Cristóvão até a igreja da Glória é um trajeto muito longo iam de carruagem e há um bilhete nesse arquivo que eu mencionei um bilhete em francês para Isabel ó não tem esse negócio de ficar olhando a paisagem não missa na Glória o estudo do evangelho pode fazer-se da carruagem tinha que ir estudando nada de ficar olhando a paisagem bom aqui como eu disse elas não podiam perambular pelo palácio e dialogavam com o pai por meio de bilhetes aqui tem um bilhete em cima a letra da Isabel ela sempre assinava IC Isabel Cristina e embaixo o pai ali ela diz o seguinte papai mande-me se puder o caderno às onze e meia para eu poder continuar a tradução IC a resposta do pai não posso se não acabou acabe que já teve tempo para tê-lo feito o pai era bravo tem um outro que diz o seguinte esse não tem a foto posso ir passear o tempo está bom Isabel Cristina vá passear se não tirar tempo ao estudo bom esse foi o documento de que eu mais gostei o mais interessante e mais revelador um pedaço de papel simples tem uma lista quando eu vi isso a primeira vez tem uma lista de reagentes químicos misturados em português e francês é uma mistura de português e francês e são reagentes químicos usados em revelação fotográfica eu fiquei maravilhado quando eu li isso está lá terra podre álcool colódion iodido de potassion está em francês iodido de potássio azotato de prato nitrato de prato ácido pirogálico ácido acético cristalizável hiposulfito de sódio soda que hoje seria tiosulfato de sódio cloruro de prata cloruro de ouro cloruro é cloreto hoje depois papai se me quiser fazer um grande favor peça ao Silveira que procure isto para nós tirarmos vistas daqui do palácio se nós pudermos o que acho que sim não se ria de mim Isabel aqui é o detalhe de uma adolescente por que esse documento é importante é que mostra que ela sabia o que era necessário para revelar fotografias se ela sabia o que era necessário para revelar fotografias de onde vem isso? do pai João Pedro II era um apaixonado pela fotografia ele deixou para a biblioteca nacional a sua coleção de 30 mil fotografias fotografias compradas por ele e tiradas por ele e isso aqui prova que ao contrário do preconceito que havia na época ele um monarca ia para o laboratório fotográfico e sujava as mãos fazia a revelação fazia um trabalho manual reis não faziam trabalhos manuais ele fazia e ensinou a filha a fazer por isso eu acho esse documento importantíssimo tem muitos trechos nesse esse arquivo na letra de Isabel tem alguns que são rascunhos os rascunhos são uns garranchos horrorosos lembra os garranchos do pai mas ela copiava muita coisa com letra caprichada e num texto de filosofia ela escreve provavelmente copia porque isso não é linguagem de uma adolescente ela escreve Bacon e Descartes são geralmente reputados os principais reformadores da filosofia nos tempos modernos ambos clamam contra o método embaraçado e estéreo que era autorizado nas escolas e pretenderam substituir-lhe a observação da natureza e a evidência das ideias da razão em contraposição das categorias e das regras silogísticas que faziam a lógica ou filosofia instrumental nos livros de Aristóteles Bacon escreveu seu novo organum que fez a primeira parte da Instauratio Magna é um livro de Bacon e nele recomendou o método de interpretar a natureza banindo as antecipações pelo emprego da legítima indução cujos preceitos coligiu e divulgou em aforismos mas foi exagerado contra o bom uso do método dedutivo isso não é linguagem de adolescente de maneira alguma Descartes porém fazia consistir o critério da verdade nas ideias claras e aconselhava que se tivesse em dúvida tudo quanto não se pudesse reduzir a princípios evidentes mas ele mesmo perdeu-se na aplicação desta regra quando para descobrir a primeira verdade clara tentou uma dúvida universal da qual se acaso salva a ciência não salva por certo a crença do senso comum e parece assentar a ciência sobre uma base estreita quando a pretende fundar sobre o código ergo sum penso penso logo existo a famosa frase de Descartes num outro trecho ela começa a tratar de silogismos silogismos da filosofia grega antiga de Aristóteles e um deles eu gostei muito toda perfeição do espírito é um bem real ora a ciência é perfeição do espírito logo consequência a ciência é um bem real eu vou mostrar aqui alguns horários de aulas que são interessantes a imperatriz também disse alguma coisa no seu diário ela em geral registrava isso em italiano ela era italiana vamos ver aqui não vai dar para vocês lerem aqui está o original e ali tem a transcrição era tudo em francês aqui nessa folha tem dois dias segunda-feira e terça-feira Landi e Mardi e tem lá de sete a sete e meia vejam só o o currículo nesses dois dias de sete a sete e meia estudo da história de Portugal sete e meia às nove passeio almoço é café da manhã na realidade visita a sua majestade a imperatriz vejam para visitar a mãe o negócio tinha que ter uma agenda prévia nove às dez estudo de piano dez às onze dever de latim ditado francês onze à meio-dia gramática francesa homônimos meio-dia às duas e meia desenho duas às três jantar o horário das refeições é muito estranho para nós três às quatro lição de alemão quatro às cinco lição de latim com o visconde cinco às sete passeio recreação sete às sete e meia leitura de barros João de Barros historiador português sete e meia às oito é senha oração oito às nove e meia estudo da história da França fazer um dever de inglês na terça-feira estudo de versos não vou omitir os horários estudo de versos franceses passeio almoço etc dever de alemão dever de latim lição de inglês camões lição de piano história de portugal história da França com madame de barral a preceptora é jantar e recriação lição de física botânica é aprendida e recitada recriação latim com o imperador ele dando aula é ceia oração é tabela da idade média leitura francesa então é tinha aula de noite bastante apertado e uma coisa interessante que havia nesse arquivo e até novidade numa folha solta que tem a data de 28 de novembro de 1862 ela aos 16 anos escreveu ou talvez tenha copiado talvez seja mais provável um texto sobre uma nova ideologia que havia pouco tempo havia aparecido na Europa ela diz bom uso das riquezas ricos da terra que ela julga felizes e que talvez sois desgraçados por que receais vós que o comunismo venha a estabelecer-se e a roubar-vos as vossas riquezas fazei delas o uso que deveis fazer e não tereis nada a recear nem para este mundo das ilusões nem para o outro das realidades esse é um texto muito curioso mas não acredito que seja de autoria dela deve ter sido copiado uma menina de 16 anos não escreve desse jeito então como eu disse tem muitos textos de química e curiosamente todos os textos são de química inorgânica nessa época estava explodindo a química orgânica na Europa mas não há absolutamente nada de química orgânica só química inorgânica e os textos refletem bem o conceito de equivalente porque não havia uma distinção entre átomo e molécula essa distinção só veio a aparecer após o primeiro congresso internacional de química do mundo foi o congresso de Karlsruhe em 1860 Karlsruhe na cidade da Alemanha durante esse congresso o jovem na época jovem químico alemão Augusto Quecoulé disse que a química estava numa situação muito complicada porque ele pegou a literatura corrente e que viu para uma substância relativamente simples como o ácido acético havia 14 fórmulas completamente diferentes então o que fazer o que fazer da química aí um químico italiano que não esteve presente e que impõe um químico italiano notável da época Stanislaw Canizzaro mandou um colega dele chamado Angelo Pavese distribuir um texto na saída do congresso o congresso não chegou a conclusão nenhuma e esse texto nesse texto de Canizzaro ele mostrava que se se combinasse a teoria atômica de Dalton que ninguém usava teoria atômica de Dalton 1807 esse congresso foi em 1860 vejam quanto tempo depois 43 anos depois se se combinasse com a hipótese de Avogadro que todos os químicos conhecem era possível resolver a questão muito bem isso um dos presentes levou a sério o químico alemão Lothar Maier Lothar Maier foi um um dos inventores da tabela periódica houve a tabela periódica de Mendelef e a tabela periódica de Lothar Maier a de Mendelef ficou mais famosa porque permitiu a previsão de elementos ainda não conhecidos por isso Lothar Maier é menos conhecido mas ele ficou muito impressionado com o que Canizzaro havia escrito e como os conceitos de Avogadro simplificavam a química e ele escreveu um livro CD Moderna Theorie Andergini foi publicado em 1864 e tornou-se um grande best-seller foi traduzido para várias línguas e a partir daí houve uma verdadeira revolução nessa conceituação química mas as princesas brasileiras não chegaram a conhecer isso isso foi depois aqui são tabelas tabelas de peso atômico eu vou passar rápido isso que não interessa o interessante é o seguinte eu vou mostrar aqui uma coisa opa depois eu volto isso aqui é um documento da princesa Isabel ela aprendendo a balancear equações químicas isso é na letra dela mas vamos voltar para trás melhor a gente ver assim é mais fácil para nós vermos é exatamente o que ela escreveu naquela época os índices eram escritos em cima não embaixo como nós escrevemos hoje a fórmula da água era HO e não H2O a fórmula do nitrogênio o símbolo do nitrogênio era Z de azoto se vocês quiserem dar-se ao trabalho de contar os átomos da equação número 1 o balanceamento está corretíssimo essa reação em notação moderna é essa aqui é a ação do ácido sulfúrico sobre o nitrato de potássio dando sulfato de potássio e ácido nítrico é isso da maneira como se escrevia era assim só que a princesa Isabel achou que era possível usar conjuntos diferentes de números para balancear a equação coeficientes diferentes então as equações 2 e 3 estão erradas me deu trabalho de conferir minuciosamente então ela ela errou redondamente embora tenha acertado na primeira então a química dela deixava um pouco a desejar está aqui o original e ela tem um texto é quase um verdadeiro livro são 20 páginas escritas dos dois lados o que é química etc olha o princípiozinho há duas espécies de fenômenos uns são produzidos por propriedades passageiras que os corpos adquirem sem modificar as suas aparências físicas e o seu peso estes são do domínio da física os outros resultam de uma modificação que se opera na natureza dos corpos em presença e pela qual obtemos novos produtos estes são do domínio da química e vai por aí afora tem uma frase muito curiosa aqui embaixo a física e a química ajudam-se mutuamente então há um texto muito grande essa educação tão minuciosa e tão dura que o imperador deu as suas filhas sobretudo a mais velha Isabel reflete a personalidade do imperador por isso que eu estou dizendo trazendo isso aqui ele estava persuadido da importância suprema de uma educação universal e ampla com forte teor científico porque um governante Isabel um dia seria governar o Brasil deveria estar preparado para entender mesmo que como observador fora do palco dos acontecimentos ou desenrolar do progresso das ciências e suas aplicações isso era essencial na visão do imperador no processo de tomada de decisões essa era a ideologia que o dominava completamente mas ele não se restringia a isso Pedro II tinha um gosto muito especial por todo o mundo dos estudos sobretudo os científicos fazendo experiências etc foi membro de várias academias científicas no Brasil e no exterior escreveu trabalhos e correspondeu-se assiduamente com cientistas tanto no Brasil como no exterior o interessante e que nos surpreende é que é não que as princesas terem tido essa educação tão rigorosa e tão ampla mas sim o contraste entre essa educação e o restante da população brasileira quando as mulheres aprendiam só a bordar e costurar essa situação na sociedade brasileira só mudou só começou a mudar no final do século XIX sobretudo no início da república porque havia um problema muito sério os embaixadores os diplomatas brasileiros eram muito bem preparados mas as mulheres eram analfabetas ou semi-analfabetas eram um vexame mandar um embaixador brasileiro para o exterior as mulheres eram ignorantes de tudo então nessa época já começou no final do império mas sobretudo no início da república vieram para o Brasil em grande quantidade as congregações religiosas para fundar colégios vieram congregações para colégios masculinos também mas sobretudo femininos essas congregações de vários países da Itália da França e da Alemanha sobretudo vieram muitas freiras para fundar colégios para a educação feminina já que o Estado não dava educação universal e ampla pelo menos vamos tentar melhorar um pouquinho a situação com isso isso é um fenômeno do final do século XIX mas foge um pouco ao que eu estou dizendo aqui é o que eu estou dizendo aqui sobre essa educação que o imperador dava às meninas tem um documento muito interessante que eu descobri no arquivo no arquivo nacional um documento de 1863 que é um documento do do Bordomo Bordomo seria o chefe da casa civil hoje Paulo Barbosa da Silva ao inspetor da alfândega esse Antônio Nicolau Tolentino dizendo a ele que ele solicitava que espessa ordens para que sejam despachadas com urgência oito caixas chegadas a este porto Rio de Janeiro pelo navio Charles Dupin do Havre na França com marca CMC Casa Imperial no valor de 1590 francos contendo objetos e produtos para um laboratório químico para suas altezas imperiais as altezas eram as duas princesas Isabel tinha 17 anos sua irmã Leopoldina um ano a menos ou seja elas faziam trabalhos práticos de química também vamos continuar bom o imperador tinha um grande desejo de conhecer a Europa mas não pôde durante muito tempo em 1870 acabou a maior guerra em que o Brasil se envolveu foi a guerra do Paraguai as filhas já estavam casadas e Leopoldina casada com o Duque de Saxe morava na Europa e ela estava em Viena e bebeu água contaminada e teve uma infecção terrível não sei se foi tifo ou febre de foide uma coisa assim acho que foi tifo não havia não havia cura e ela morreu ela já tinha tido três ou quatro filhos parece morreu em Viena envenenada digamos assim aos 24 anos então o imperador aproveitou essa essa época e usou isso como como pretexto para tirar as suas primeiras férias ele já era imperador há 31 anos nunca tinha tirado férias então tirou férias para a imperatriz precisava de fazer um tratamento de saúde então usou isso como desculpa a imperatriz ia fazer um tratamento de saúde e os dois queriam visitar o túmulo da filha que acabava de falecer estava enterrada na Europa e foi uma viagem que durou dez meses vejam que coisa interessante o chefe o chefe de estado saiu em dez meses entregou o governo para o ministério tudo transcorreu normalmente inclusive enquanto ele estava fora aconteceu um fato muito importante porque estava sendo discutido no parlamento do império uma lei importante naquelas várias leis que resultaram na abolição da escravidão no Brasil em 1850 a proibição do tráfego em 1871 a lei do ventre livre pela qual os filhos de mãe escrava eram livres mais tarde em 1885 a lei dos sexagenários quem completasse o escravo que completasse 60 anos estava livre e depois finalmente em 88 a lei áurea que libertou de vez os escravos mas em 71 no governo do primeiro ministro chefe do governo de esconde do Rio Branco aquele que era professor de mecânica racional ele que proclamou em nome do imperador a lei do ventre livre é muito interessante um cientista que diz isso o imperador fez várias visitas nessa viagem ele viajou por toda a Europa foi até o Egito ele foi duas vezes ao Egito na segunda viagem também na Inglaterra ele queria visitar Darwin mas que estava fora do país e Darwin escreveu a um amigo o seguinte o imperador fez tanto pela ciência que todo sábio lhe deve o maior respeito peço-lhe que lhe exprima da melhor maneira e com a maior sinceridade quanto me sinto honrado com o seu desejo de ver-me e quanto lamento estar ausente na Escócia ele se encontrou com um cientista importantíssimo do século XIX William Thompson que era professor na cidade de Glasgow William Thompson mais tarde ganhou o título de Lord Kelvin todo mundo conhece a escala de temperatura Kelvin o imperador convidou o William Thompson a vir ao Brasil como consultor dos trabalhos do cabo telegráfico submarino que estava em fase de implantação entre a Europa e o litoral brasileiro o Thompson realmente veio três anos depois e veio outras vezes ele veio três ou quatro vezes ao Brasil bom ele chegou a Paris em 1871 eu falei hoje mais cedo que houve aquela depois que a França perdeu a guerra para a Prússia houve a primeira revolução marxista do mundo e os comunistas tomaram Paris um episódio conhecido pela comuna o exército francês bombardeou a cidade houve um morticínio tremendo teve muita gente que morreu de fome que não havia abastecimento da cidade e assim que a revolução acabou a cidade estava completamente devastada a avenida principal a avenida dos Campos Elíseos estava completamente em ruínas chega lá Dom Pedro II primeiro chefe de estado estrangeiro a visitar Paris daquela devastação e foi muito bem recebido pelo presidente da república o o nome dele agora e ele ficou muito honrado e em reconhecimento deu de presente a Dom Pedro II dois enormes vasos belíssimos vasos de porcelanas de sérvia desse tamanho cada um assim que estão hoje lá no Museu Imperial de Petrópolis mas o que Dom Pedro II queria ver em Paris era sobretudo os cientistas então ele procurou visitar grandes personalidades científicas da França naquela época Pasteur Claude Bernard Bertelot e muitos outros ele havia recebido uma informação sobre Bertelot do antigo embaixador francês do Rio de Janeiro que se tornou muito amigo do imperador entre os químicos e sobretudo os químicos dotados de espírito filosófico variedade bastante rara em França onde a mania da especialidade impera de maneira tal que rebaixa sensivelmente o nível da inteligência essa é a opinião do Bertelot o senhor Bertelot perdão é a opinião do Gobinou o senhor Bertelot é penso um dos que melhor falam e mais clara e utilmente expõem ideias dignas de atenção Bertelot como eu já disse aqui antes foi o criador da termoquímica e foi um grande químico orgânico francês mas o cientista que mais atraiu atenção do imperador e que ele mais admirou foi Pasteur Louis Pasteur não o cientista naquela época se dizia parasitologista hoje se diz microbiologista não é isso? e Pasteur foi visitá-lo perdão o imperador foi visitá-lo no seu laboratório na escola normal superior uma das grandes escolas da França e mais tarde ficou tão impressionado que concedeu a Pasteur a ordem da Rosa uma das ordens honoríficas mais importantes do império mais tarde quando foi fundado o Instituto Pasteur em Paris o imperador foi uma das primeiras pessoas a contribuir financeiramente do próprio bolso não é com o dinheiro do Brasil não é com o dinheiro do governo não dele para ajudar na construção do prédio por isso na biblioteca do Instituto Pasteur tem um bolso do imperador o imperador fazia isso ele contribuiu também mais tarde para a construção do hoje famoso teatro de ópera da cidade de Bayreuth na Alemanha que foi construído por Wagner o imperador admirava profundamente a música de Wagner então ele contribuiu financeiramente para isso também ao longo do seu ao longo do seu reinado eu falei aqui da bolsa de estudos que ele deu para Maria Augusta lá nos Estados Unidos ao longo do seu reinado ele concedeu de seus recursos próprios não do governo 150 bolsas de estudos para brasileiros estudarem no exterior em vários países e em várias áreas de conhecimento na faculdade de medicina de Paris ele foi assistir aulas de química orgânica do químico francês ausaciano Charles Adolfo Wurz ficou sentado junto com os estudantes e conversou longamente com dois químicos importantes da França que foram Jean-Baptiste Dumas e Eugène Chevrel esse Eugène Chevrel teve a distinção de mais tarde ter sido o primeiro químico na história que viveu mais de 100 anos vivos 103 anos apenas um pouco menor e ele ficou muito amigo do diretor da escola de Minas de Paris Auguste Dobré e existem até hoje as cartas trocadas entre os dois e pediu a Dobré ele queria trazer Dobré para o Brasil porque ele queria fundar uma escola de mineração uma escola de Minas a exemplo da de Paris mas o Dobré tinha muitos compromissos não podia então procurou alguém e encontrou um ex-aluno dele que na época estava na Grécia foi Gorsèx Henri Gorsèx que finalmente veio ao Brasil e fundou e foi diretor e professor da escola de Minas que o imperador criou em Ouro Preto então lá o Gorsèx além de ser diretor da escola de Minas de Ouro Preto foi professor de geologia mineralogia física e química e tornou-se o grande amigo do imperador muitos anos muitos anos mais tarde Gorsèx viviam no Brasil foi a França o imperador já estava exilado em 1890 e ele convidou o imperador para ir com ele assistir a inauguração da estátua do químico Guéliussac na cidade de Limoges o imperador disse que não podia por razões de saúde e lamentou muito pois segundo ele escreveu havia aprendido muito com os escritos deste sábio com Guéliussac ele visitou Munique na Baviera em setembro de 1871 e foi assistir aulas ele fazia muito isso e ficava sentado junto com os alunos ele só viajava como particular nunca como chefe de estado ele viajava como particular pagava as despesas não era viagem oficial o governo do Brasil não pagava um tostão em alguns lugares os chefes de estado não admitiam isso por exemplo quando ele foi a Inglaterra a rainha Vitória ficou sabendo que ele estava lá e estava num hotel de terceira categoria mandou tirá-lo de lá e botou num hotel mais elegante de Londres por conta da rainha e fez mais deu a ele a maior honraria da Grã-Bretanha que é a a comenda a ordem de cavalaria mais antiga do mundo que é a ordem da jarreteira ele tem está lá eu já vi no castelo de Windsor tem os nomes de todos todas as pessoas do mundo que receberam a ordem da jarreteira desde o século 14 tem o nome dele e só podem receber a ordem da jarreteira súditos britânicos ou cabeças coroadas estrangeiras em outras palavras no continente americano ninguém mais pode nem pode receber também na na Áustria ele chegou a Viena o imperador da Áustria que era sobrinho dele sobrinho neto dele não deixou de jeito nenhum o sobrinho não, o primo ele era descendente do irmão da princesa Leopoldina então o imperador da Áustria Francisco José não permitiu que ele ficasse nos hotéis em que ele gostava de ficar pensões pensões assim muito ordinárias e o levou para um hotel que tinha acabado de ser construído que existe até hoje o hotel como é que se chama? acho que é intercontinental de Viena e ele inaugurou esse hotel então foi lá mas por conta do imperador da Áustria mas lá em Munique ele foi assistir as aulas do químico um químico importantíssimo do século XIX Líbico Líbico tinha muita muita importância e o Pedro II foi assistir a aula dele ficou tão entusiasmado que deu a ordem da Rosa para ele também o Líbico havia desenvolvido toda a sua carreira numa cidadezinha pequena chamada Gyssen só no fim da vida que ele foi para uma cidade grande para Munique e lá em Gyssen o Líbico inventou um sistema novo de trabalho acadêmico o professor e os seus alunos trabalhavam junto faziam seminários todo mundo tinha que contar para os outros o que estava fazendo e publicavam trabalhos dos alunos junto com o professor depois defendiam uma tese ou seja Líbico inventou o processo de orientação ele foi o primeiro orientador acadêmico esse processo depois se espalhou para o resto do mundo e para as outras áreas do conhecimento hoje é um processo universal foi esse químico alemão químico orgânico alemão Justus Líbico que inventou esse processo aqui estão retratos de algumas dessas personalidades que o imperador procurou conhecer Daring aqui o William Thompson depois Lord Kelvin Pasteur aqui Claude Bernard fisiologista e o químico Marcelin Bertelon aqui estão o químico Jean-Baptiste Dumas aqui o Adolf Wurz esse aqui o Jean-Chevron aqui o Líbico aqui o laboratório de Líbico hoje ninguém ficaria num laboratório desse jeito com um casaco acho que tem gente até com chapéu e essa confusão toda hoje seria até proibido aqui à esquerda o Auguste Dobré diretor da escola de Minas de Paris e aqui Henri Gorset que fundou a escola de Minas de Ouro Preto que está aqui ele está enterrado aí dentro um mausoléu daqui em 1872 Dom Pedro II foi eleito Fellow sócio da Royal Society que é a Academia das Ciências da Grã-Bretanha isso é uma grande honra ser membro dessa Academia das Ciências uma academia que no século XVII foi presidida por Isaac Newton aqui isso foi publicado na revista Transactions da Royal Society uma carta uma carta de sua majestade o imperador do Brasil ele estava em Paris nessa época prezado senhor eu estou muito satisfeito pela honra que a Royal Society de Londres conferiu-me elegendo-me um dos seus fellows e muito feliz que os estatutos permitam a intrusão em tal corpo erudito de um príncipe estrangeiro cujo mérito apenas consiste em ser um admirador da ciência e um amigo de seus nobres intérpretes rogo-lhe senhor apresentar meus cordiais agradecimentos a seus colegas e eu me sinto orgulhoso de chamar agora nossos colegas assinado Dom Pedro de Alcântara na correspondência particular ele evitava usar o título sempre assinava o nome dele Pedro de Alcântara em 1875 ele foi eleito sócio-correspondente da academia das ciências de Paris e logo depois promovido a sócio pleno membro associado estrangeiro a academia das ciências de Paris elegia pouquíssimos sócios estrangeiros nesse ano de 1875 só dois Pedro II e o Lord Kelvin que foram eleitos sócios ele levou muito a sério essa posição de acadêmico e enviava comunicações científicas isso hoje está na internet nós podemos ver todas as comunicações científicas de Dom Pedro II que descreviam cometas, meteoritos meteorologia e um terremoto eu não vou ler mas ele conta um caso é muito interessante a descrição que ele mandou e foi lida na academia em nome dele por dobre e publicada é sobre um terremoto que aconteceu na cidade de Sorocaba que é uma coisa muito rara no Brasil o terremoto mas ele isso é uma das comunicações dele a academia da ciência aqui são rascunhos de cartas dele isso é a letra de Dom Pedro II essas cartas estão lá no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis aqui eu transcrevi uma delas ao senhor Dumas secretário perpétuo da academia das ciências um telegrama do ministro do Brasil o embaixador me faz pedir desde já que transmita meus agradecimentos à academia das ciências por me ter elegido seu membro correspondente só posso ver nesta escolha da academia um testemunho de estima por meu país e lhe sou ainda mais reconhecido Dom Pedro II nesse caso ele pôs o título em geral não põe a não aqui uma outra carta essa a academia essa vai ser muito interessante senhores acabo de receber vossa comunicação do primeiro deste mês isso em março de 1875 pela segunda vez agradeço a academia das ciências por ter me elegido seu membro correspondente esta escolha verdadeiramente só pode explicar-se pelo pensamento tão caro a todo coração brasileiro de querer testemunhar em minha pessoa a estima da academia pelos sábios de meu país que ela nem sequer conhece ela já tinha ela a academia ela já tinha mostrado esta simpatia pelo Brasil quando me acolheu com tanta afabilidade em algumas de suas sessões que estarão sempre entre minhas melhores lembranças e posso assegurá-la de um afeto ainda mais vivo se for possível pelas ciências embora minha posição social não me permita se não encorajar aqueles que lhe prestam serviços tratarei de comunicar a nossa academia agora ele chama academia de nossa os trabalhos que se fizerem em meu país que teve vejam isso aqui o que se segue é impressionante um monarca vai elogiar a revolução francesa que cortou a cabeça do reino vamos ver os trabalhos que se fizerem em meu país que teve a felicidade de começar sua existência independente depois que o vosso deu um impulso tão poderoso à humanidade e avança sempre ao abrigo de instituições que por sua sabedoria só um trecho elegível apelo ao desinteresse patriótico do chefe de estado então ela elogia a revolução francesa isso é inusitado num monarca peço-vos senhores que transmitam a todos os nossos confrades a expressão dos sentimentos de Dom Pedro da Alcântara bom mais tarde em 1876 o presidente dos Estados Unidos Ulysses Grant resolveu fazer uma grande exposição comemorativa do centenário da declaração de independência dos Estados Unidos os Estados Unidos vinham de uma guerra sangrenta Ulysses Grant tinha sido um general nessa guerra e ele resolveu então fazer uma exposição porque essas exposições eram uma forma de juntar gente de áreas diferentes de lugares diferentes era um congraçamento universal como eu disse tinha começado na Europa alguns anos antes o Brasil já tinha tido uma exposição universal em 1861 bem antes então o presidente Grant fez uma exposição dessas na cidade de Filadélfia onde foi assinada a declaração da independência dos Estados Unidos e havia a tradição na Europa de convidar um monarca estrangeiro para abrir as exposições o que fazer os Estados Unidos monarca estrangeiro na América só havia um e país de política estável também só havia um os Estados Unidos acabaram de sair acabavam de sair de uma guerra cruenta uma guerra civil terrível então foi convidado Dom Pedro II a viagem deles dele da mulher é muito curioso porque eles chegaram de navio em Nova York juntou uma multidão no porto primeira vez monarca foi aos Estados Unidos e eles esperavam um rei de coroa manto e seto e veio um homem de terno preto e cartola então ficaram bastante desapontados mas ele chegou muito cedo e tinha acabado de ser inaugurada a linha férrea ligando o oceano Atlântico ao Pacífico então ele foi com a Imperatriz até a Califórnia e voltou viajou bastante e foi muito bem tratado em toda parte e ele tinha tomado conhecimento de um jovem de Boston que era especialista em ensinar surdos mútuos porque a mulher dele era surda esse jovem se chamava Alexander Graham Bell o Imperador estava lá em Filadélfia e ele estava num domingo muito quente mesmo julho auge do verão estava um calor danado de tarde e estava junto dos dos juízes que estavam julgando inventos que quem quisesse podia levar para essa exposição um dos juízes que estava com ele era o William Thompson o Lord Kelvin estava lá tinha sido convidado pelos americanos também aí o o Imperador reconheceu o Alexander Graham Bell que estava lá e falou Dr. Bell o senhor está aqui o que o senhor está fazendo aí eu estou expondo um invento meu é? e como é que se chama o seu invento? ele disse telefone aí para que serve? aí o Bell falou se vossa majestade quiser eu posso fazer uma demonstração então pediu o Imperador para ficar com o telefone ele foi a 100 metros de distância e de lá leu um trecho de Shakespeare e o Imperador levou um susto e disse céus isso fala então isso causou muita deu muita notoriedade ao invento de Bell então foi bom para tornar o invento bastante conhecido mais tarde no ano seguinte ele ganhou de presente a primeira linha telefônica do Brasil que foi instalada entre as três propriedades imperiais do Rio de Janeiro o Paço da Cidade o Palácio da Quinta da Boa Vista e a Fazenda de Santa Cruz e um desses telefones está hoje no Museu Imperial de Petrópolis olá se não me engano está aqui o gabinete do Imperador lá em Petrópolis com a escrivaninha com o telefone e lá na janela uma luneta astronômica dele bom nos Estados Unidos ele voltou para a Europa mais uma vez e ele estava ele gostava muito de participar da Academia das Ciências de Paris de que ele era sócio e é curioso que uma revista muito importante a revista Nature da Inglaterra publicou uma nota sobre ele no dia 24 de maio de 1977 o Imperador do Brasil está o original aqui embaixo o Imperador do Brasil que está atualmente em Paris tem comparecido assiduamente às reuniões de várias sociedades científicas na sexta-feira ele esteve presente a reunião da sociedade zoológica foram lidas várias comunicações sobre peixes insetos e vermes do Brasil ele também esteve presente a última sessão da sociedade geográfica de Paris um cavalheiro americano apresentou um trabalho sobre os pampas sua bajulação do Imperador foi tamanha que sua majestade deixou o salão para mostrar sua desaprovação ele não suportava puxar saco aqui uma coisa muito interessante nesse ano de 1877 o jovem Kim que essa foto é posterior o jovem químico holandês Jacobus Henrique Vanhoef que todo químico conhece com 25 anos de idade havia já oh perdão havia já publicado proposto e publicado com o tema da sua tese de doutorado a sua famosa teoria do carbono tetraérico todos os químicos conhecem não é mesmo? não é mesmo? e publicou um livro em francês um livro a respeito da tese a química do espaço da chimida no espaço e o imperador já tinha já sabia disso ele lia tudo e ele esteve lá em em Amsterdã e um discípulo de Vanhoef publicou um livro em 1912 um ano depois da sua morte da morte de Vanhoef e conta nesse livro como foi a visita do imperador então o relato que eu vou dar não é um relato patriótico não é feito por nenhum brasileiro é por Ernst Coyne um holandês também discípulo de Vanhoef e ele conta o seguinte assim aconteceu que no verão de 76 na realidade ele se enganou foi em 77 o imperador visitou também a Holanda e travou conhecimento com o então professor de química no Ateneum ilustre J.W. Gunning assim como com o ativo decano de fisiologia da Universidade de Utrecht Donders o Vanhoef nessa época era professor na escola de veterinária de Utrecht ainda na mesma noite escrevia Gunning a Vanhoef prezado senhor o imperador do Brasil manteve hoje comigo durante três quartos de hora uma conversa sobre várias questões de química quando viemos a faltou uma letra ali a falar de isomeria contei-lhe a seu respeito e ele se interessou tanto que me disse que gostaria de visitá-la em Utrecht e conversar consigo sobre sua chimida en l'espace esteja pois preparado a ser solicitado por ele creio que será muito agradável para o senhor saber disto sua majestade fala francês correntemente o Vanhoef era jovem morava com os pais o imperador pegou um trem para ir lá para Utrecht conversar com ele e a conversa ocorreu um domingo a mãe dele falou assim ó meu filho vá para a universidade é domingo mas é uma honra muito grande você ser visitado por um monarca aí lá foi o jovem Vanhoef e eles conversaram e o Coen conta isso é o Coen contando no dia 23 de julho ocorreu a anunciada visita e nosso amigo demonstrou minuciosamente nosso amigo é o Vanhoef minuciosamente a Dom Pedro a teoria do carbono assimétrico com modelos hoje universalmente conhecidos a ideia básica causou-lhe uma impressão tão profunda que ele perguntou a Vanhoef se os modelos não poderiam ser postos no comércio como brinquedos para dessa maneira estimular o desenvolvimento precoce de conhecimentos químicos entre as crianças ou seja ele inventou pelo menos teoricamente esses modelos de bolinhas e pauzinhos que são muito usados hoje para formar estruturas moleculares tridimensionais está aí é o Dom Pedro II isso contado por uma pessoa completamente isenta bom vocês sabem que em 1869 o químico russo Dmitry Mendeleev publicou-se a tabela periódica dos elementos que antecede as tabelas modernas o maior sucesso da tabela de Mendeleev foi a capacidade e previsão de novos elementos ainda desconhecidos com muitos pormenores a respeito das suas propriedades com o passar do tempo esses novos elementos foram sendo descobertos começando pelo Galho por Le Corp de Bois-Baudran em 1875 havia um nacionalismo muito forte Galho por causa da Galha o escândio Lars Nilsson na Suécia escândio por causa da Escandinávia e o germânio na Alemanha por Clemens Winkler então a descoberta desses novos elementos e de outros foi um assunto que interessou muito o imperador aí eu tive a alegria de descobrir num museu muito importante que existe em São Paulo não sei se alguns de vocês conhecem que é a fundação Maria Luísa e Oscar americano no Morumbi fica em frente ao palácio do governo é um museu maravilhoso cheio de obras de arte maravilhosas e eu me interessei pelo objeto mais humilde que estava no final de uma vitrine é uma página de caderno na letra de Dom Pedro II descrevendo novos elementos descobertos e esses elementos são todos terras raras é uma pena que o professor Serra não esteja aqui hoje porque ele é especialista em terras raras o manuscrito está a lápis na grafia difícil do imperador e são anotações que ele usava para estudar novos elementos descobertos em 1879 10 anos depois do aparecimento da tabela periódica eu vou dar um exemplo depois eu mostro a fotografia é uma tabela que tem várias colunas rotuladas descobrimento quem onde como densidade peso atômico aspecto propriedades etc o primeiro elemento é o escândio que foi descoberto por Lars Nilsson na Escandinávia na Suécia e vem escrito assim descobrimento Scandium estou pondo na grafia dele chamado assim porque acha-se somente em minerais da Escandinávia quem? Nilsson Lars Nilsson químico sueco onde? Suécia o psala como? achado na iterbina o mineral e depois por cleve na gladolinite diríamos hoje gladolinita e na itratibinite também na europite densidade ele dá lá o reino determinou 3,8 Mendeleev achava para o seu Ecabor o nome dado por Mendeleev 3,5 peso 44,91 visto ocupar o termo da lei de periodicidade de Mendeleev cujo Ecabor nome do metal previsto é um valor de 44 aspectos propriedades etc então dá os aspectos então esse é o exemplo para o Scandium esse é o papel na letra de Dom Pedro II então vejam aqui descobrimento 1879 quem? onde? como? densidade peso atômico aspecto etc e ele dá aqui é difícil de ler mas ele cita ele cita os últimos números da revista Comte-Randuil da Academia da Ciência de Paris o que evidencia que ele lia e fala ó nesse número está escrito assim no seguinte está assim e eu acho isso assim assado ele acompanhava a literatura corrente e discute dados espectroscópicos por exemplo aqui ó um exemplo ómio duas zonas Y e X entre a erbina e a termina melhor esse aqui esse é qualquer túlio túlio observado em zona X do o que? eu acho que é do espectro não não da parte vermelha do espectro do antigo ébio ele conhecia a espectroscopia então ele a letra dele é difícil de ler mas ele ele conhecia pormenores e acompanhava a literatura corrente essa é a sua a parte de trás do documento autenticando bom o Pedro II se interessava quando ele esteve na Dinamarca outro dia eu falei aqui das pinturas holandesas que foram encomendadas por Maurício de Nassau né que estão na Dinamarca hoje aqui é aquela pintura da da Mameluca de Maurício de Nassau aqui à esquerda né uma pintura muito bonita o Pedro II contratou um pintor dinamarquês para copiar a cópia é sofrível bastante sofrível não se compara com a original mas copiou todas estão todas hoje no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro ele tinha essa essa grande preocupação também ele também era mecenas da ciência além de mecenas de muitas outras coisas que por exemplo foi um telescópio cuja construção foi paga por ele e depois foi doado ao observatório aqui está o imperador de Cartola ao lado do diretor do observatório Luiz Cruz aqui uma carta eu mostro alguma coisa de correspondência dele uma carta do químico francês Edmond Frémy era um químico industrial em 1878 Majestade Vossa Majestade desejou acolher com uma grande indulgência meus últimos trabalhos de química orgânica sobre a fermentação venho lhe solicitar a mesma benevolência para as pesquisas de química mineral que publiquei com o M. Eiffel sobre a produção artificial do corindon da safira e do rubi creio que logo chegaremos a produzir belos rubis contudo não teremos jamais a pretensão de fazer concorrência com as magníficas amostras de rubis naturais que vem do Brasil o tempo ai é útil para obter está repetido para obter belos cristais está aí precisamente um elemento de que não podemos dispor e que detém o químico em seus esforços tenho a honra de ser de Vossa Majestade com profundo respeito o muito humilde e muito obediente servidor Edmond Frémy aqui é uma carta de Bertelot químico francês que depois foi ministro da educação na França Majestade fiquei muito sensibilizado com a carta lisonjeira que destes a honra de enviar-me e remetir a ligação do Brasil a obra que excita vossa curiosidade espero que ela não vos pareça devasiado indigna do desejo que testemunhaste de conhecê-la que irá em majestade etc vosso servidor Marcelo Bertelot essa opa perdão essa é a carta a mais interessante de todas que eu achei lá no arquivo do Museu Imperial é uma carta de Pasteur de 1885 Paris 23 de fevereiro de 1885 Majestade meu amigo do senhor Glosset diretor de Minas conversou comigo várias vezes a respeito desejo afável que vossa majestade queria transmitir-me pessoalmente para que eu fosse ao Brasil estudar a febre amarela é interessante que vocês vão notar a educação de Pasteur a maneira como ele religiu essa frase de uma forma extremamente amada extremamente educada depois de muitas reflexões e hesitações devo render-me ao conselho de meus amigos tenho o profundo pesar de não poder aceitar a oferta de vossa majestade de um lado porque na idade de 62 anos seria imprudente para minha saúde empreender uma viagem tão longa com estada num clima com o qual não estou habituado e de outro porque eu teria que abandonar meus estudos sobre a raiva dos quais posso esperar algum sucesso decisivo apoiando em meus primeiros resultados de fato foi neste ano isso foi em fevereiro nesse mesmo ano de 1885 que Pasteur conseguiu obter a vacina antirrábica e de outro ah não perdão ao passo que em relação a febre amarela tudo está por fazer ainda se as acerções do doutor Freire não se confirmem no futuro doutor Freire foi um médico e químico carioca que achava que tinha descoberto uma vacina contra a febre amarela mas ele estava completamente equivocado e ele morreu antes do aparecimento de Oswaldo Cruz de modo que ele não viu o sucesso de Oswaldo Cruz e não ficou sabendo que estava equivocado mas como fico aborrecido de ser obrigado a uma tal resolução espero todavia que Vossa Majestade considerando os motivos que me impedem entenderá minha resolução e aceitará os sentimentos de profunda gratidão com os quais sou seu humilde e muito devotado servidor Louis Pasteur do Instituto de França D. Pedro II foi muito caricaturado ao longo de toda a vida nunca acho que nunca houve um governante do Brasil que foi caricaturado tanto nos 49 anos em que ele governou o país ninguém governou o país durante tanto tempo e aqui ele como químico um bruxo explodindo tudo aqui ele como astrônomo ele voando com um palhacinho lá pelo céu um telescópio e a que eu acho mais engraçada é essa aqui uma sessão do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro que ele gostava muito de ir e presidir um orador muito entusiasmado e todo mundo ferrado no sono bom vamos terminar isso aqui ao ser ao ser exilado do Brasil ele legou a nação sua preciosa biblioteca uma biblioteca de 60 mil volumes com a única condição de que ela fosse denominada coleção Teresa Cristina em homenagem a sua esposa ele viveu mais dois anos no exílio e manteve seu interesse pelas ciências seu último ato na vida último ato público foi comparecer a uma sessão da Academia das Ciências de Paris do dia 23 de novembro de 1891 ele foi convocado porque ele tinha que participar da eleição de novos sócios e ele levava suas obrigações muito a sério foi e voltou num carro aberto numa carruagem aberta e era um dia extremamente frio e ele estava já muito ao quebrado ele era muito diabético e acabou ficando doente pegando uma pneumonia que o vitimaria no dia 5 de dezembro ou seja, ele ficou mais de duas semanas doente no dia 2 de dezembro completou 66 anos e morreu três dias depois curiosamente o dia em que ele caiu doente foi o mesmo dia em que caiu o governo do primeiro ditador militar do Brasil Deodoro da Fonseca que foi forçado a renunciar em favor de Floriano Peixoto que se tornou o presidente o segundo presidente bom quando morreu o imperador o presidente da França Sali Carnot resolveu dar-lhe um funeral de estado o Floriano Peixoto mandou o embaixador brasileiro em Paris protestar junto ao presidente da França que ele não era mais chefe de estado o Carnot diz na França manda o seu presidente não disse exatamente com essas palavras mas ele quis dizer isso e que ele era grande cruz da legião de honra da França amor com decoração que a França podia dar membro da academia das ciências ele teria sim um funeral de estado então foi um funeral na igreja da Madeleine em Paris uma das principais igrejas de Paris com o maior músico da França o maior compositor da França na época que foi Gabriel Forré tocando o órgão e 10 mil homens em armas nas ruas de Paris apresentando armas para o imperador e a república francesa providenciou um trem especial que levou o cortejo até Lisboa onde ele foi enterrado junto de seus antepassados lá ficou até 1922 no centenário da independência do Brasil foi trasladado para o Brasil hoje está enterrado em Petrópolis na catedral da cidade a academia da ciência foi em peso aos funerais e lá estavam Dobre Bertelot Jansson Becquerel Hermit Rufla Marion e muitos outros e isso aí bom isso acaba a história do Pedro II espero que vocês tenham gostado de saber que nós tivemos governantes dos quais podemos nos orgulhar tanto tempo depois mais de um século depois da sua morte se alguém tiver alguma ideia observação qualquer coisa sintam-se livres para dizer a vontade qualquer um muito obrigado muito obrigado obrigado e aí E aí